Boa noite, pessoal. Tudo bom? Bem-vindos a mais um dia do Dated Engineers Conference. O evento está rolando a semana toda aí com bastante conteúdo, bastante palestra legal. Ontem a gente teve aí palestrantes falando sobre projetos de dados, falando sobre informações de Azure. A gente fez um bate-papo ali com o Newton também, com o pessoal. Foi bem divertido. Tem outras palestras que estão gravadas no canal do Dated Engineers Conference. Então, aqui onde vocês estão assistindo a live hoje, essa live aqui vai ficar gravada. Temos duas palestras hoje. E as demais também estão sendo gravadas no mesmo canal. Quem quiser pesquisar depois no YouTube, Data Engineers Conference, vão ter as palestras gravadas da semana toda. A gente vai até amanhã, 8 horas da noite. E também tem as outras edições. Essa aqui é a terceira edição do Dated Engineers. E a gente tem a primeira e a segunda todas gravadas lá para quem quiser acompanhar o conteúdo. Beleza? Então, pessoal, se vocês estão curtindo, façam seus comentários, acessem, convidem os colegas de trabalho aí para entender um pouco mais as ferramentas, um pouco mais esse universo aí de engenharia, nuvem e tudo mais. Hoje a gente vai ter um palestrante aqui. O nosso amigo Luiz Santana vai falar sobre o poder do Dataflow aí para quem faz projetos com Data Factor. E na sequência a gente vai ter um outro palestrante falando a parte de segurança com o Henrique. Beleza? Então, pessoal, entrem no canal, me ajudem a alcançar mais pessoas da comunidade. Então, quanto mais vocês curtem, mais vocês compartilham, se inscreve no canal, mostra para o YouTube que precisa alcançar mais pessoas, que o vídeo está sendo bom, está sendo uma instrução legal para o pessoal que está trabalhando. Então, ajude a gente a alcançar mais pessoas com esse conteúdo. Beleza? Bom, sem mais delongas, vou colocar o Luiz aqui, que está esperando a gente já no lobby. Boa noite, Luiz. Tudo bom? Boa noite, Carol. Boa noite, galera. Tudo certinho. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o convite aí. Com certeza. Eu agradeço primeiramente, Carol, o evento está top. Estou assistindo todos os dias. Estou compartilhando todos os dias lá no Instagram. Compartilhem, pessoal. Compartilhem no Instagram lá. Agradeço o convite, Carol. E hoje estou aqui para compartilhar conhecimento com a galera sobre essa ferramenta maravilhosa que é o Data Factory. Show de bola. Vou ficar aqui nos bastidores, tá, Luizão? Se precisar de alguma coisa, vou ficar aqui no chat. E aí você vai me chamando, beleza? Perfeito. Pode... Pessoal, fiquem aí com o Luizão. Boa palestra. Valeu. Valeu, Carol. E aí, pessoal? Boa noite. Tudo bom? Então, para quem me conhece, me chamo Luiz Santana, tá? Sou aqui de Recife, Pernambuco. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o poder do Data Flow do Azure Data Factory, beleza? Então, a gente vai ver como a gente pode trabalhar com o Big Data, no caso do Spark. O Data Flow roda embaixo do Spark, tá? Dentro do próprio Data Factory, sem precisar do Databricks. Quer dizer que um vai onerar o outro? Não, tá? Eu posso utilizar tudo em conjunto. Mas vamos lá. No slide aqui. Tá? Para quem não me conhece, sou o Luiz Santana, MCT Microsoft. Sou certificado Azure Data Engineer, Associate, Azure Database Administrator Associate também. Tá? Estou há 10 anos na área de TI. Tenho como principais hardware skills a parte de modelagem, BI, Big Data, Data Engineer. É a parte de Azure. Trabalho bastante com a parte de stack da Microsoft. Fui consultor também, bastante tempo de RM da TOTUS, tá bom? Fui professor universitário de algumas faculdades aqui em Recife entre 2017 e 2021, tá? Sou instrutor de banco de dados, SQL Server e SQL ADF, desde 2016. Como eu falei, MCT Microsoft. Tenho cursos na Udemy. Então, para algumas pessoas que já devem ter me conhecido pelo curso da Udemy, sou eu o cara que faz o curso do Data Factory lá da Udemy, tá? Sou instrutor da Udemy desde 2020. Atuo como Data Engineer desde 2019, tá? Atualmente, eu trabalho como Senior Data Engineer na Dataside, beleza? Sou mentor do Ensina.dev, tá? Que é um portal de mentorias, mentorias de carreira e mentorias de estudo, beleza? E curto bastante tirar uma certificação. Então, eu tenho 18 na minha carreira, sendo 15 delas de Microsoft, tá? Aqui tem as minhas redes sociais, mas depois eu posso compartilhar aí no chat com vocês. Tá, primeiro, vamos entender o que é o Data Factory, tá? A Carol já falou, já teve algumas parágrafes sobre o Data Factory, mas vamos só fazer um overview legal aqui. O Data Factory, tá? É um serviço de integração de dados, sem servidor, totalmente gerenciado e é uma solução altamente escalonável, com maior agilidade e economia, que fornece processos de ETL e LT, sem código, como serviço, tá? Ele, literalmente, é o filho do CIS. Mas, para quem já mexeu com o Integration Services, o Data Factory, posso dizer assim, que é o filho do CIS na nuvem, beleza? Tá, Luiz, eu vou falar de Data Factory, mas eu preciso conhecer os componentes do Data Factory, tá? Então, eu separei oito componentes do Data Factory para abordarmos, claro, de maneira mais prática, tá? Que o foco é o mesmo Data Flow, beleza? O primeiro componente é o Integration Runtime, vulgo IR, tá? É a infraestrutura utilizada para conectar o ADF com serviços do Azure, serviços externos ou executar pacote do Integration Services. Atualmente, o Data Factory tem três tipos de IR, tá? Integration Runtime. O Integration Runtime Azure, tem o Integration Runtime Self-Hosted e tem o Integration Runtime Azure Sys, beleza? Eu tenho os Linked Services, que é o meu segundo item dos componentes. Eles são conectores que permitem que você estabeleça uma conexão, uma ponte, tá? Com seus armazenamentos de dados, ou seja, eu quero me conectar com o Azure SQL, eu quero me conectar com o Data Lake, com a Key Vault, Data Bricks, tá? Então, eu vou ter que fazer primeiro um Link at Service, beleza? Então, é sempre na ordem, tá? Então, ordem de criação, Integration Runtime, Link at Service, depois eu vou para os Data Sets. Os Data Sets representam estrutura de dados dentro das nossas fontes. Então, dentro do meu Azure SQL, por exemplo, o que eu vou consumir dentro dele? Então, aqui eu botei como exemplo, uma tabela de clientes dentro do banco de dados, um arquivo de categorias, que é gerado por um Data Lake, um API, e assim sucessivamente, tá? Eu tenho dentro do... Uma vez que eu construo meus Data Sets, eu vou começar a construção dos Pipelines, tá? Que são agrupamentos lógicos de atividades, activities, tá? Que executam um processo em fluxo. Um único Pipeline pode executar diversas ações, tá bom? Literalmente, no Pipeline, onde a gente vai construir toda a nossa ingestão, tratamento e outras orquestrações, e assim sucessivamente, dentro do Data Factory, tá bom? Dentro do Pipeline, eu tenho as activities, tá? Uma activity é uma atividade, ou atividade, tá? Se vocês traduzirem, é uma ação que desejamos realizar sobre os dados, como copiar, executar o código de uma procedura, executar um notebook do Databricks, obter metadatos de um arquivo, consultar a estrutura de uma tabela dentro de um banco, e assim sucessivamente, tá? Eu tenho N activities dentro do Data Factory. Lembrando, tudo que eu estou falando aqui para o Data Factory, vocês podem aplicar também para o Synapse Analytics, tá bom? Uma vez que eu construí, montei todos os componentes até a etapa 5, tá? Que é as activities. Eu também posso utilizar triggers, tá? Que são formas de executar os Pipelines de maneira automática, tá bom? Então, vocês podem agendar triggers para executar de tempos em tempos. O Data Factory atualmente possui suporte a quatro tipos de triggers. Schedule, tá? Que é por tempo, calendário. Thumb Window, tá? Que é janelas de tempo. Storage Events. Ou seja, toda vez que acontecer algum evento dentro de um Data Lake ou de um Blob Storage, ele vai executar o seu Pipeline. E Custom Events, que utiliza aqui a parte de Event Grid do Azure, beleza? E os outros dois itens, Luiz? Eu tenho o Data Flow, tá? Que é uma Feature. É um módulo, tá? Então, a gente tem dois... Dentro do Data Factory, a gente tem dois módulos, tá? Agora tem um terceiro, mas de modo geral, dois módulos. O Data Factory Core, o que é o Data Factory Core? A parte dos Pipelines, tá bom? E eu tenho o Data Flow, que é a parte onde eu vou rodar Spark para fazer transformações de dados no Data Factory, tá bom? Essa Factory permite desenvolver uma lógica gráfica de transformação que pode ser executada dentro de atividades, ou seja, dentro do Data Factory Core, que é a parte dos Pipelines, eu tenho uma activity chamada Data Flow, que chama um fluxo do Data Flow, tá bom? A intenção do ADF Data Flow é fornecer uma experiência totalmente visual sem necessidade de codificação, ou seja, para quem mexer no Integration Service, ou Pentaho, ou Talent, ou qualquer outra ferramenta de ingestão de dados, vai ficar muito familiarizado, onde você digita pouco código e faz mais processos em caixinhas, tá bom? Então, a execução das transformações é realizada em cima de um cluster do Spark. E o último módulo, que foi liberado recentemente, é o Power Query, tá? É uma Factory que permite que você compile e execute combinações do Power Query para executar estruturação de dados em uma escala de Pipeline do Data Factory, tá? Para alcançar a escala de sua atividade do Power Query, o Azure Data Factory converte teu script em M, tá? Porque o Power Query vai gerar um script em M. Então, olha o que o Power Query vai fazer dentro do Data Factory. Ele vai pegar teu script em M, converter para um script do Data Flow e executar em cima do Spark. Então, o Power Query também executa em cima do Spark. Então, isso é bem interessante dentro dos componentes do ADF. Qualquer coisa, mande perguntas, tá? E aí, para exemplificar os componentes, né? Eu falei muito aqui, falei muito texto, mas exemplifica de uma maneira mais simples, Luiz. Vamos desenhar, tá? Então, veja aí, ó. Eu tenho uma Integration Runtime, que é a minha infraestrutura onde eu vou me conectar. Nesse caso aqui, eu estou me conectando com uma infraestrutura do Azure. Eu poderia ter uma estrutura, por exemplo, Integration Runtime Self-Hosted. Eu vou me conectar com um servidor externo ao Azure, beleza? E aí, eu vou me conectar com meus armazenamentos de dados, que é meu armazenamento de dados, onde meu dado está armazenado, que pode ser um banco de dados, pode ser um banco no SQL, pode ser um Data Lake, entre outros. Nesse caso aqui, olha, eu fiz um Link at Service com o meu Data Lake. Tá bom? Então, eu estou na minha infraestrutura é qual? Azure. Meu Link at Service principal, Data Lake. Eu vou me conectar com o quê dentro do Data Lake? Eu vou me conectar com o arquivo CSV, que está armazenado em um container. Então, eu vou ter um container dentro do meu Data Lake, que é um container Rall, que dentro dele vai ter arquivo CSV, que é o arquivo bruto, beleza? Ah, legal, Luiz. Aqui, vamos supor que aqui é um arquivo de clientes. Suposição. Tá? E aí, eu quero fazer transformações dentro desse arquivo de clientes. Aí, eu vou criar um pipeline. Tá? O pipeline, ele vai conter todo o fluxo de dados, todo o fluxo, tá? De operações, ações, que você vai executar sobre os dados. E dentro de um pipeline, eu tenho as activities, que pode ser uma procedura, eu posso chamar uma procedura do banco, eu posso executar notebooks do Databricks, eu posso executar algumas funções de SQL lá dentro, posso fazer cópia de dados, entre outras coisas. Então, isso aqui que eu mostrei, é uma maneira mais simples de eu entender como funciona o Data Factory no seu âmbito geral, tá bom? Inclusive, o Data Flow é um activity, tá bom? Que roda em Spark. Vamos lá. Legal, Luiz. A gente falou um pouco aí sobre Data Factory, mas você falou três itens dentro da palestra aí. ETL, ELT e Spark. Tá? E para eu falar de Data Flow, eu tenho que explicar esses conceitos. Beleza? ETL versus ELT. Tradução literal. Extração. O E, extração. O T, transformação. E o L, carga de dados. Tá bom? Qual é a principal diferença desse cara, que é o ETL, para o ELT? Tá bom? O ETL, primeiro, você consome, você extrai. Você faz o E da extração. Ambos começam com o E. No ETL, você extrai os dados de diversas fontes. APIs, web services, bases, data lake, seja lá qual é a tua fonte, tá? Tu transforma. Muitas vezes, você transforma em tempo de memória. Então, o que é que eu quero dizer? Uma ferramenta, por exemplo, como o Talent, você consome, um exemplo, vou consumir do banco, vou trabalhar a transformação em tempo de execução da ferramenta, e depois eu vou salvar, que é a carga, em um Data Rehouse, um Data Lake, um arquivo CSV, TXT, tá? E quando eu falo carregar, pessoal, muitas pessoas sempre assustam, tem que obrigatoriamente carregar no Data Rehouse. Não, pessoal. Em um processo de ETL, eu também posso carregar em um arquivo Excel. É um processo de extrair o dado, transformar ele e carregar em algum local. Beleza? Então, como vocês podem ver aqui, olha, eu tenho meu source, que é a minha origem, eu transformo, muitas vezes em tempo de execução, como eu estou falando para vocês, e depois eu salvo em algum repositório, tá? Geralmente, Data Rehouse. Tá, Luiz. E o ELT? A tradução literal é a mesma, tá? Extrair, só que aqui vocês percebam que mudou as letrinhas, né? O L e o T. Extrair, carregar e transformar, tá? Então, eu vou extrair das minhas diversas fontes, sejam elas quais forem. Eu vou carregar no meu destino, tá? E aí, o que está interessante? O ETL, o L e o T, perdão, ele é muito utilizado para ambientes de Big Data. Por conta de quê? Volumetria de dados. Então, é muito oneroso para uma ferramenta transformar, sei lá, estou chutando aqui, um bilhão de dados em tempo de memória. Tem que ter um servidor bem parrudo e uma grana pesada para poder investir nisso no on-premise. O ETL geralmente é utilizado em on-premise, tá? Quer dizer que eu não posso utilizar ETL na nuvem? Não. Hoje, a gente meio que trabalha com os dois híbridos, tá bom? Então, eu vou carregar meus dados no destino. Então, vamos lá. Eu peguei de uma API, joguei no Data Lake. Então, eu extraí e carreguei, eu nem transformei. E agora eu vou transformar. Então, na terceira etapa, eu estou transformando o dado dentro do próprio destino, na própria fonte. Então, eu vou pegar o dado do Lake, sei lá, joguei em uma pasta Raw. Então, eu vou transformar esse dado e vou jogar dentro do próprio Lake em uma pasta chamada Trusted. Então, percebam, eu vou gastar, nesse caso aí, menos processamento porque eu estou trabalhando dentro do próprio destino. Beleza? Então, essa é a principal diferença. Os processos de ELT geralmente são utilizados para grandes volumetrias e Big Data. Então, Luiz, o ADF, especificamente, ele trabalha com o quê? Ele trabalha com os dois conceitos. Beleza? Legal, Luiz. E o que é esse benito desse Spark, né? Que a galera fala tanto no mercado e é interessante a gente saber o conceito. Ele é uma estrutura de processamento paralelo de software livre. é gratuito, tá? Ele é, inclusive, alimentado pela comunidade que dá suporte a processamento de memória para aumentar o desempenho, né? De aplicações que analisam Big Data. Tá bom? Então, quer trabalhar com Big Data é obrigatório. Tem que, pelo menos, conhecer o conceito de Spark. Beleza? As soluções de Big Data são projetadas para lidar com dados muito grandes. E quando eu digo dados muito grandes Ah, Luiz, é uma base de um milhão? Não, galera. É tipo a gente trabalhar com gigabyte, terabyte, pentabyte de dados. Tá bom? O Spark processa a grande quantidade de dados na memória, tá? Que aí é uma memória parruda, é um servidor bem parrudo, que a gente chama de cluster. O que é mais rápido que alternativas baseadas em disco, baseadas em on-premise, tá bom? Tá, Luiz. E qual é o cenário comum de Big Data, tá? Você pode considerar uma arquitetura de Big Data se você precisar armazenar e processar grandes volumetrias de dados. Transformar dados não estruturados, tá? A gente trabalha aí com semi-estruturado, não estruturado, e etc. E processar, por exemplo, mecanismos em streaming. Por exemplo, ler telemetria de um elevador. Estou dando um exemplo aqui. Está bem hipotético. Tá bom? O Spark é um mecanismo de processamento distribuído de uso geral que pode ser usado para vários cenários de Big Data. Tá bom? E aí quer dizer que... E aí eu vou pegar um gancho na palestra do Ueda ontem. Nem todo projeto de transformação de dados é projeto de Big Data, tá? Então, lembre-se levar em consideração, por exemplo, eu não vou botar um Databricks da vida para transformar um giga de dados. Para o cliente, isso vai custar caro. Tá? Então, por favor, sempre que forem analisar as ferramentas que vocês forem utilizar no seu projeto. Veja, eu estou trabalhando com cenário de Big Data? Sim ou não? Então, vai entre toda naquela série que o Ueda falou ontem. Analise os serviços, veja o custo, profissionais disponíveis no mercado, e etc. Tá bom? Tá. E quais são os benefícios do Spark? Velocidade. O Spark roda 100 vezes mais rápido que o Hadoop Map Reduce. Tá? O Spark atinge o desempenho para dados em Locked Stream. Isso aqui já foi, inclusive, testado e tem um artigo sobre isso, tá? Ele é fácil de usar, oferece mais de 100 operadores de alto nível que facilitam a criação de apps paralelos, tá? O projeto tem APIs fáceis de usar para gerar esses conjuntos de dados, de modo geral. Uma ampla biblioteca, tá? O Spark vem embalado em bibliotecas de alto nível, incluindo SQL, DataFrame, MLibre para Machine Learning, Graphics e Spark Stream, tá? Essas bibliotecas padrões aumentam a produtividade do desenvolvedor. Uma vez que, dentro do Spark, eu posso simplesmente mesclar um código in-pint com um código in-sql. Para quem já mexe com Databricks vai entender o que eu estou falando. Beleza? E as inovações do framework. O Spark, ele é apoiado pela comunidade técnica global, tá? Então, tudo que tem de mais novo é a comunidade que contribui. Então, por exemplo, na Semana Victory Nova já vai estar bem, vai ter muito mais disponível, vai estar muito mais rápido, disponível, né, no Spark Community do que numa plataforma proprietária, tá bom? O Spark dá suporte a seis linguagens de programação, tá? Scala, Python, Java, SQL, R e linguagem .NET, C Sharp e F Sharp. Então, Luiz, eu quero trabalhar com Databricks, mas eu não sei Python. Cara, se você sabe SQL, você consegue desenrolar. Não vou dizer que você não precisa aprender Python, precisa aprender porque tem coisas que um código, duas linhas de Python resolve que no SQL você precisaria fazer um CTE ou uma consulta um pouco mais complexa. Beleza? Legal, Luiz, a gente já entendeu três conceitos importantes. ETL, LT, o Spark e conhecer um pouco do Data Factory. Tá, mas o que a gente vai fazer no nosso hands-on hoje? Vamos entender o que vai ser a nossa demo. Beleza? Olha que legal, eu vou consumir dados de um API do portal de dados de Recife, aqui. O que vai ter nessa API, Luiz, de dados? Os dados são sobre espécies de aves presentes nas praças de Recife. Eu sou de Recife, aqui de Pernambuco, então, eu falei, vou fazer uma parada aqui pra minha cidade. Tá? Então, qual vai ser a primeira etapa? Vou consumir a API. Qual vai ser a segunda etapa? Copiar os dados da API para um container all. Então, vou pegar o dado, vou consumir, olha, eu tô trabalhando com ELT. Vou carregar e vou jogar dentro de um armazenador, num container, dentro do Data Lake. Beleza? Em formato JSON, tá bom? Esse é a API em formato JSON, então eu tô jogando no seu formato original. Beleza? Depois eu vou executar um activity do Data Flow pra realizar algumas etapas. Primeira etapa, eu vou ler do container all, vou utilizar um comando Flaten pra normalizar o array distribuído de properties do JSON, ou seja, ele vai pegar o JSON, que é em formato semi-estruturado, e vai transformar em formato colunar, como fosse uma planilha do Excel, por exemplo. Tá? Depois eu vou utilizar uma activity, uma testezinha lá, chamado Derived Column, tá? Pra realizarmos um split das colunas de espécies, gerando um array de espécies, tá? Tem uma coluna lá que tá separada por vírgula, e eu quero que ele pegue essa coluna e gere um array, tipo assim, eu tenho uma praça X, que dentro dessa praça tem uma coluna chamada espécies, e as espécies estão separadas por vírgula. Eu quero que ele pegue essas espécies separadas por vírgula e crie um array. Então, ela vai pegar aquela mesma praça X e vai repetir, por exemplo, se eu tiver cinco aves, eu vou ter cinco linhas dentro do meu banco de dados, beleza? Beleza? Ele vai gerar o array, tá? E eu vou utilizar o flaten novamente pra pegar o array e quebrar, como eu falei. Então, eu vou pegar a praça X tem cinco espécies, então eu tenho uma linha com cinco aves, cinco espécies dentro da coluna espécies. Então, agora, quando eu fizer o segundo flaten, ele vai pegar essa praça X e vai quebrar agora em cinco. Então, eu vou ter uma espécie vinculada para a mesma, as cinco espécies, perdão, vinculadas para a mesma praça, tá bom? E depois, a gente vai salvar os dados no container chamado Trusted em formato parquê. Beleza? Formato para Big Data, otimizado para Big Data. Depois, eu vou carregar os dados do container Trusted, porque Trusted, Luiz, o dado já está confiável para ser utilizado. Eu já fiz uma pré-transformação da raw para Trusted. Então, eu já posso disponibilizar da Trusted para um banco Azure Cycle Database. Então, o que é que eu provisionei? Eu provisionei um Data Lake, um Factory e um Azure Cycle Database. Quando essa primeira transformação finalizar, o dado já está pronto para jogar para uma galera de insights, eles podem plugar o Power BI no banco e gerar algum tipo de relatório para a parte ambiental da prefeitura, por exemplo. Detalhe, pessoal, esses dados são públicos, tá bom? Depois que eu jogar o dado no banco, eu quero fazer outra transformação. Eu vou pegar os dados, eu vou jogar outra activity do DataFlow e ela vai fazer o quê? Vai pegar os dados do container Trusted, ou seja, ela já vai pegar o dado confiável, vai fazer duas agregações, então eu vou pegar esse dado e vou lapidá-lo mais ainda, então eu vou deixar ele mais, como posso dizer para vocês, refinado, para mandar para uma área mais estratégica, por exemplo, da minha empresa, beleza? Que vai tomar algumas decisões baseadas em números mais refinados, tá? Então, ele vai realizar duas agregações, que vão ser quantidade de espécies por tipo de local e quantidade de espécies por praça. Sei lá, ele identificou que a praça Y tem menos espécies do que a praça X, por quê? Lá tem mais pessoas tentando capturar pássaros, ou lá tem mais poluição, ou lá está faltando mais árvores, frutíferas, alguma coisa do tipo, então ele pode tomar uma decisão mais assertiva e mais a nível de negócio, tá bom? Depois, olha que legal, eu vou salvar os dados agregados em uma camada chamada refined, tá bom? E aí, uma vez que eu termine, eu vou usar em parquet também, tá bom? E por último, eu vou pegar os dados lá da refined, com o get metadata, pra esse get metadata ele ler os metadados dos objetos, tá? Então eu vou pegar os dados da camada refined, jogar no for each e utilizar um copy data pra pegar esses dados que estão em parquet e jogar dentro do próprio Azure SQL em mais duas tabelinhas, beleza? Então essa vai ser a nossa demonstração. aqui eu tenho um desenho de como vai acontecer, olha, primeira etapa, consumir da API, copy data, vai jogar na camada raw em formato JSON, depois, eu vou utilizar um data flow que é a etapa 3, vou fazer uma transformação prévia, vou jogar o dado na trusted, da trusted, eu vou utilizar um copy data que é a etapa 4, vou utilizar um copy data e vou jogar no banco, tá? E eu tenho a etapa 6, que é a etapa 6, eu vou pegar o dado que já está confiável, vou refiná-lo, salvá-lo em parquet com um data flow, tá? Salvar em parquet, utilizar um get metadata mais um for it mais um copy data para jogar no banco de novo. Beleza? Então esse aqui vai ser o nosso processo da nossa demonstração. E aí, vamos para let's go lá, né? Deixa eu agora botar o Azure lá. Cadê? Beleza? Tá aqui. Vamos entender o que eu fiz aqui, galera. Por favor, se tiverem dúvidas, perguntem. A Carol joga aí no chat e a gente vai tentando sanar qualquer dúvida que aparecer. Beleza? Eu vou dar um zoom aqui, tá? Para aumentar um pouco a tela. Deixa eu dar um zoom aqui, aumentar um pouco. Beleza. Luiz, o que é que tu criasse nesse teu Data Factory? Então, lembrando, eu provisionei um Data Factory, um Data Lake e um Azure SQL Database. Tranquilo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como está a minha estrutura do portal aqui. Deixa eu só abrir ele, tá? Voltando aqui para o Data Factory. Lembrando, pessoal, dentro do Data Factory, deixa ele carregar aqui, eu tenho minhas estruturas. Então, aquela lógica que eu mostrei lá, pessoal, eu tenho, olha, meus Integrations Runtime. Por padrão, o Data Factory já cria um, que é o Autoresolver de Integrations Runtime, do tipo Azure, beleza? Então, esse aqui eu nem mexi, já foi criado automaticamente. Eu tenho meus Linked Services e aqui está uma coisa legal, eu fiz uma conexão do Data Factory com uma API, eu fiz uma conexão do Data Factory com o meu Data Lake e com o meu Azure SQL Database. E uma coisa importante, adotem um padrão de nomenclatura para os seus objetos do Data Factory, tá? Não deixem bagunçado. Se forem fazer um projeto, façam um projeto bem feito, tá bom? Legal isso. Lembrando, primeiro vocês configuram o Integration Runtime, no caso, já vem configurado. Depois, o Linkedin Service. Tem uma estrutura, uma ordem lógica, pessoal. Depois que eu configurei o Linkedin Service, eu vou configurar o quê? Meus Datasets. Com o quê da minha fonte eu quero me conectar, beleza? E, por último, o meu Pipeline. Tranquilo? Eu só vou mostrar aqui para vocês o meu Data Lake. Aqui. Eu vou... Eu vou jogar ele aqui. Opa, eu tenho outro monitor, galera. Aqui, pronto. Percebam, eu tenho três partes, três containers aqui, Raw, Refined e Trusty. E eu vou duplicar essas abas. E eu quero mostrar para vocês o que vai acontecer aqui. Vai ser bem legal. Isso. Isso que o Carol falou é o Name Convention, galera. É sempre boa prática. Botar o Name Convention, tá? Então, vamos lá. Eu tenho minha camada Raw, que está vazia, beleza? Eu tenho minha camada Trusted, que é a segunda, que já tem o arquivo, mas eu vou apagá-lo para a gente ver que a gente vai fazer o processo todo passo a passo. E tem minha camada Refined, que é o meu arquivo refinado. Também vou apagá-los. Então, vamos entender como vai funcionar a nossa demo. Detalhe, pessoal, não vou poder construir, não, porque tem um tempinho aí e vai ter outro palestrante, tá bom? Então, primeira etapa, todos os datasets que eu criei aqui são genéricos. Então, eu posso, tirando a API, que eu estou buscando lá os dados de Recife, todas as outras APIs são genéricas. O que eu quero dizer quando é genérica, eu posso passar parâmetro, tá? Então, no banco, eu posso passar o nome da tabela e o esquema como parâmetro dinamicamente, tá? Então, ao invés de eu criar, sei lá, eu tenho uma tabela que tem 20, eu tenho um banco que tem 20 tabelas. Ao invés de eu criar 20 datasets, eu crio um e eu consigo passar os parâmetros dinamicamente, beleza? Então, é uma boa prática também para quem quer mexer com ADF trabalhar com isso, tá bom? Então, eu tenho um dataset genérico para o meu Azure SQL e aqui tem os parâmetros que eu criei, tá bom? Um para o JSON, meu arquivo JSON, que é o que eu vou consumir da API, beleza? Aqui, ó, parâmetros também dinâmicos e um no arquivo parque, beleza? Que eu só informei o nome do container. Legal, Luiz. E o meu pipeline? Olha aí, galera, que legal. O pipeline, eu tenho várias activities, então eu posso utilizar um bocado aqui, me lê? Então, vocês têm várias possibilidades. Mas, aqui não é aula de activity, então vamos entender. Primeiro componente que eu vou utilizar é um copy data, beleza? Eu vou pegar dados, olha que legal, da minha API com o método get, beleza? Eu vou pegar dados da minha API e vou jogar dentro do meu container, do meu data lake, tá? Do meu container all. Olha que legal, eu estou passando dinamicamente. Se eu quisesse passar aqui container data engineer conference, ele vai passar, ele vai criar o container se não existir, tá bom? E eu vou chamar o arquivo de json.avis.json, tá bom? Aqui eu não vou marcar mais nada, tá? De modo geral, ele vai pegar o arquivo json, vai pegar o arquivo da API e vai jogar em formato json lá nesse container all, beleza? Depois, Luiz, eu vou chamar um data flow e é aqui que está legal, pessoal. Eu vou clicar aqui, edit data flow, mas o data flow está aqui, tá? Esse data flow, percebam aqui, olha, que eu executo o data flow. Então, eu vou chamar um componente do data flow que está aqui, olha, no move and transform data flow, tá? Um componente. Ele é um activity, tá? É uma ação. E eu vou clicar aqui no settings. Nesse settings, eu vou apontar para qual data flow vai executar a transformação dos dados. Então, ele vai pegar os dados da camada roll, o arquivo chamado json aves e vai jogar no container trusted, ó. Então, dentro do meu data flow eu posso passar parâmetros, ó. Então, eu estou dizendo o seguinte, minha fonte é a roll arquivo json aves. Meu destino é camada trusted, beleza? Aqui tem algumas informações de execução do Spark, tá? Que vocês podem colocar a parte de log, tipo de computação, que eu falei, ó, otimizado, general propose. Por exemplo, se eu quiser aumentar a capacidade de processamento, eu aumento os cores, ó. Mas aí tem um detalhe, tá? No momento que você aumenta a quantidade de cores, você vai pagar mais. Então, cuidado, por favor. Depois, eu vou explicar o data flow, tá? Depois que eu pegar o dado e jogar na trusted, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o arquivo da trusted, qualquer arquivo formato parquet que tiver lá, tá? E vou jogar dentro do banco. Eu vou jogar no meu banco do meu Azure SQL, tá? Que tá aqui, olha. Beleza? Eu vou jogar numa tabela chamada trusted aves tb, tá bom? Que vai armazenar os dados já confiáveis. Legal, Luiz. E o que é que tem nesse banco aqui? Eu só botei um pre-copy script, tá bom? Se a tabela já existir, ele vai truncar a tabela, beleza? Se não existir, ele vai ser criado automaticamente, auto-create. Se existir, ele trunca e carregar novamente, beleza? Depois de eu carregar no banco, o que é que eu vou fazer? Eu vou executar outro data flow que vai pegar os dados da camada trusted, ou seja, o arquivo parquet já transformado e vai jogar, eu tenho duas fontes, como eu tô trabalhando com duas agregações, eu tenho duas fontes e eu vou jogar na camada refined, aqui ó, meu sync, refined e refined. Por último, eu vou pegar os arquivos do container refined e vou pegar os child itens, ou seja, qualquer arquivo ponto parquet que tiver lá, ele vai exibir. Vou pegar esses arquivos e vou passar no for it, tá? Olha aqui ó, output child itens, beleza? Aí o que que acontece? Se tiver cinco arquivos dentro do meu refined, o get metadata vai exibir cinco arquivos. Então ele vai interar cinco vezes no for it, beleza? E no for it, o que que tem dentro dele? Um copy data que vai pegar o dado da camada refined e ele vai pegar o nome do arquivo. Olha que legal, pessoal. Então na interação, o get metadata vai gerar o nome do arquivo e eu vou passar dinamicamente dentro do copy data. Isso é muito top, beleza? E aí ele vai pegar e vai vir aqui ó, e vai salvar dentro de uma tabela no banco de dados e o nome da tabela vai ser dinâmico, tá? O que que eu fiz aqui? Quando o... Aqui tem um replace, tá? Pra quem conhece SQL é replace. Pegar um nome, achar um caractere lá e trocar por outro. Então o que que vai acontecer? O arquivo lá no get metadata vai vir assim, aves.json, tá? Não, perdão, aves.parquet. E aí o que que ele vai fazer? Quando ele encontrar a palavra .parquet, ele vai substituir por nada pra ele criar uma tabela sem o parquet dentro do banco de dados, né? Porque vai dar erro também, pode dar erro. E aqui eu tenho um transcript, ó. Se a tabela já existir, trunca ela, beleza? Luiz, super curti. O que que vai ter dentro do meu dataflow? Vamos lá, raw protocity. Olha que legal. Eu vou pegar meu json, como eu falei pra vocês. Esse json, ele tem quatro coluninhas, já tem uma projeção aqui, olha. Ele tem alguns níveis, tá? O nível que eu quero é esse nível aqui, ó. Feature, properties, e aqui, ó, dentro de properties as colunas que eu preciso, ó. Praça, tipo da praça, aves e etc. O que que ele vai pegar? Isso aqui é um formato json, beleza, mas eu preciso em formato tabular. Aí, eu vou pegar o formato aqui e vou dar um flaten. O flaten vai pegar o arquivo json que tá em formato semi-estruturado e vai tabular baseado no nível que você quer. Então, eu disse o seguinte, olha, eu quero que tu pegue aquele json que é minha fonte, procure a camada features, tá? E quebre, olha. Então, ele vai lá dentro do nível features e vai começar a colocar em formato tabular, tá? Então, vai ficar bem legal. E aqui, ó, olha como vai ficar. Ele me diz o seguinte, olha, tua fonte é essa, Ah, legal, Carol. Deixa eu só finalizar essa parte aqui do foi e eu respondo as perguntas. Então, aqui tu me diz a tua fonte, tá? E como que vai ficar a saída? E tu pode renomear, tá? Galera, isso é bem interessante, dá pra renomear também. E aqui eu tenho o data preview, tá? Só que eu não vou habilitar aqui que vai demorar uns 20 minutos pra ligar. Pode mandar as perguntas, Carol. deixa eu colocar aqui na ordem. Legal. O Afonso Feliciano tá perguntando se quantas limitações de consumo via API do Data Factory é possível consumir a API paginada com a mesma flexibilidade de uma linguagem de programação? Boa, boa pergunta. Inclusive, eu tava até conversando com uma pessoa essa semana sobre isso. Dá pra você colocar o Data Factory fazendo leitura de API e paginando, tá? Ele tem uma propriedade dentro do HTTP, tá? Da sua fonte HTTP que você consegue paginar. Ou seja, e aí tu vai ter que iterar, tá? De todo jeito, tu vai ter que botar um for it pra poder fazer a interação e jogar teus objetos dentro de um outro componente. E detalhe, se tu tiver iterando uma paginação, sabe? Lia a página 1 eu preciso jogar outra interação, tá? Se tu bota dentro de um for it Afonso, dentro de um for it não aceita outro for it, tá? Eu não posso botar for it dentro de um for it como se fosse um if dentro de um if dentro de um if. O ADF não permite. Então, pra isso, tu vai ter que dentro do for it se tu precisar fazer mais uma interação, criar outro pipeline e chamar ele dentro do for it. Então, vai ficar um loop dentro do outro entrando. Mas é possível sim, você consegue fazer paginação dentro do ADF. Tem uma propriedade dentro do componente de copy data que você permite de copy data que você permite paginação. Show. Tem mais alguma? Você quer aproveitar agora, Luizão? Pode, Tranquilo, tranquilo. Tem uma dúvida aqui do Sérgio Rodolfo. Se existe alguma feature pra monitorar os pipelines aí, no caso do... Boa, Sérgio. Tu pode monitorar teus pipelines por essa parte aqui do monitor, tá? É possível também. Tu pode monitorar a execução deles se deu erro ou não. Tem a parte do debug que eu vou mostrar, mas não é tão... Luiz deu a travada aí. Oi? Tá me ouviu? Tá me ouvindo? Ah, voltou, né? Tu pode também utilizar o log analytics pra poder fazer a monitoria dos teus pipelines também. Eu já fiz uma POC com logs analytics e é bem legal, Sérgio. Dá pra utilizar essas duas ferramentas em paralelo. E também salvar no banco, tá? Dá pra fazer um bem bolado e você começar a salvar a execução dos seus pipelines no banco de dados, como se fosse um banco de histórico. O pessoal faz muito isso, né, Lisandro? Até nos outros que a gente tocou junto, né? O pessoal realmente tem estrutura de log e vai salvando as tabelas e aí vai acompanhando, né? Isso, exatamente. Tem mais uma aqui, ó. O DataFacta roda em Spark na sua base? Sim, sim. A gente vai mostrar aqui, Sérgio. O DataFlow, ele roda em cima de Spark. Então, o mesmo Spark que tu roda no Databricks, tu vai roda no ADF. E lembrando, se você precisa de mais potência na sua computação, você vai pagar mais caro, pessoal. Isso aí é tanto pro DataFacta quanto pro Databricks ou pro Synapse, tá? Tem só mais uma aqui, só pra você continuar, Luizão. Do Afonso também, é parecido com a do Sérgio. Se é possível criar um pipeline master capaz de monitorar todas as demais e enviar os logs do e-mail como orquestrador, né? Isso. Então, tu pode utilizar o DataFacta como orquestrador. Inclusive, se você só trabalhar com o Databricks pra fazer transformação, o ADF, né, Carol, só serve pra orquestração. Então, tu consegue, sim, Afonso, fazer um... Tem parâmetros do próprio ADF, parâmetros globais do ADF que tu pode começar a customizar pra ficar enviando e-mail. Tem uma activity também que tu pode chamar a activity de HTTP ou outra pra poder ficar enviando e-mail a cada execução do ADF também. É SMTP, não? Isso, é SMTP. Exato, é SMTP. Exato, é exato, Carol. Mais alguma? Por enquanto só. Qualquer coisa, eu volto aqui de novo, tá? Obrigada, Luizão. Tranquilo. Tamo junto. Vamos lá, galera. Pra finalizar, e aí vejam que legal, ele vai pegar o JSON e vai quebrar em colunas de formato colunar. Poxa, Luiz, legal. E aí vejam que legal, pessoal. Eu vou pegar minha coluna de espécies, tá? Lembra, minha coluna de espécies é um array, tá? Ela vai ser um array, beleza? Porque eu tenho várias espécies separadas por vírgula. Olha o que o split vai fazer. Dentro do Derived Column, eu vou criar uma coluna e eu vou dar um split nela. Ou seja, toda vez que tu encontrar dentro da coluna espécies uma espécie separada por vírgula, tu vai pegar essa espécie e quebrar em uma nova linha, tá? Então ele vai criar um novo registro. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa coluna de espécies que agora é um array, tá? Essa coluna de espécies que é um array, e eu vou quebrar agora em várias espécies, tá? O que eu fiz aqui no split? Eu transformei a espécie que era uma coluna fixa, uma coluna de texto em um array. Aqui eu vou quebrar o array de espécies. Então, se eu tenho uma praça de Recife e ela tem cinco espécies, eu vou ter cinco linhas, uma para cada espécie, para a mesma praça, tá bom? O que eu fiz aqui depois? Eu utilizei um Derived Column para remover os espaços da coluna espécies, tá? E eu dei um trim e aí, para quem curte SQL, tem aquelas funções. L trim, esquerda, R trim, direita, e o trim, remove dos dois lados, e por último, eu salvo os dados em formato parque. Beleza? Aqui, ó. Formato parque, digo o nome do arquivo, aves parque, e aqui ele vai fazer a mapeamento automático. No segundo dataflow, que é o Trusted para o Refinity, eu vou ler aquele arquivo parque, que já está em formato colunar, já está semi-transformado, tá? Vou ler ele. vou utilizar uma função da agregação. Literalmente, pessoal, se eu fosse falar em SQL, eu estou dando um group by. Nada mais que isso. Agrupa, agrupa, os teus registros pela praça. Então, a praça é meia coluna de saída, tá? Se eu fosse botar um select, seria select, asterisco tabela aves, praça, vírgula, e na agregação eu faço um count. Então, seria praça, vírgula, count, espécies, group by, praça. É isso que eu estou fazendo aqui, só que eu não estou digitando uma linha de código. Beleza? E, por último, eu estou salvando em formato parque, tá? Chamando esse arquivo de parque aves refined. Tranquilo? Então, é isso que os nossos dois os data flows fazem. Bem simples, tá? Dá pra fazer coisa mais complexa aqui, Luiz? Dá pra fazer join. Se eu quiser fazer join, aqui eu tenho. E aí, só pra exemplificar, pra executar o data flow, aqui, olha, eu tenho as atividades. Olha o que eu posso colocar aqui. Ah, agora tem até recente, ó. New branch, join, conditional split, exist, union, lookup, derived column, select, aggregate, surrogate key, pivot, unpivot, window, rank, flatten, parser, stringify, filter, eu posso filtrar também, tá? Short, outer, e sync, beleza? Então, pra quem já mexeu com, de novo, pra quem já mexeu com um talent de pentaho integration service, brincar no data flow vai ser uma maravilha, beleza? Legal hoje, vamos executar essa parada? Então, eu vou vir aqui, olha, eu vou executar o modelo debug, tá? Debug, use activity runtime, o que é isso? Eu vou executar esses componentes com o poder do Spark padrão do ADF, se eu quisesse mais poder, eu provisionava mais poder, tá bom? Então, vamos analisar passo a passo, ele consumiu API, olha que legal, pessoal, olha nosso arquivo JSON aqui, JSON Aves, foi criado, beleza? JSON Aves, e agora o que ele está fazendo? Opa, desculpa aqui, ele está executando o data flow, tá? Ele vai pegar os dados raw e vai começar a fazer aquela transformação passo a passo aqui, tá? Então, ele vai pegar no raw e vai começar a executar lá. Eu vou mostrar já já para vocês aqui como ele executou no final, tá? Para não perder muito tempo. Vai demorar uns minutinhos aqui. Quer aproveitar os minutinhos? Tem bastante perguntas aqui. Vamos lá, pode mandar. A pergunta aqui tem do Abraão, né? Tem do Abraão antes. Isso, seria possível capaz de monitorar? Ah, esse aqui a gente respondeu, né? grande lens, tá aí, tá aí, ó. É, eu posso aqui. Isso. Luiz, nessa demo você utilizou um processo de ELT. É recomendável testar o mesmo processo com ETL para ter uma noção do tempo de execução? Depende, porque aqui eu estou fazendo a simulação de trabalho no Big Data. Então, de todo jeito, eu vou ter que jogar o dado no destino. Seria a mesma coisa, cara, de estar fazendo o seguinte, consumindo de um API, por exemplo, salvando no Data Lake e utilizando o Databricks para ler o Data Lake. Seria o Delta Lake. Então, eu estou consumindo do Bronze e do Delta. Tá? Então, de todo jeito, testar o ETL, que eu acho que é a sua pergunta, tá? Não, o ELT, né? Não tem como meio que eu testar o ELT. Eu vou ter que fazer a transformação em tempo de memória mesmo, tá? Se fosse no Databricks, tu ia abrir o notebook do Databricks com Python ou com SQL e começar a fazer tuas transformações lá. Subiu aí ou quer mandar mais uma? Deixa eu ver aqui. É, pode mandar mais uma. Está terminando de executar o primeiro Data Flow. aqui. Beleza. Você é possível montar um ambiente sem custo para estudo com o Data Factor, Synapse e Databricks. Sei que o Data Factor é possível, mas o demais. O Bricks tem também, Luizão. Isso, tem o... O Databricks tem o Databricks somente, né, Carol? Que você pode subir lá até 15 minutos. Isso. O Databricks somente, mas lembrando, pessoal, ao fim do dia, o cluster morre e você, quando for estudar de novo, tem que subir outro cluster. Do Data Factory. Ele mantém os notebooks, né? Ele mantém os notebooks, Isso, ele mantém os notebooks. Exato. O Data Factory, você vai pagar por um número X de execuções, tá? Mas é pago. Sim, é pago. E o Synapse Analytics, cara, eu desconheço se existe uma versão para você estudar, tá? Porque o Synapse é bem carinho, então eu desconheço. Se você tiver a conta gratuita... Ah, tu tem uma possibilidade que é ter a conta de estudante, Afonso. Ele te dá 100 dólares durante um ano, enquanto tu estiver estudando, tá? Para tu fazer tuas poquezinhas ou a conta gratuita. Beleza? Só mais uma aqui, Luizão, para você continuar. Claro. É porque esse engenheiro de dados tem conhecimento de BI e conhecer o Data Factory. Ah, boa. Boa pergunta, Sérgio. O que é que é legal, pessoal? Não adianta a gente ser ferramenteiro, tá? Então, eu estou falando de Data Factory, mas amanhã eu posso trabalhar com Airflow ou qualquer outra ferramenta. Ou com Pentarro ou com Talent. O importante é você saber o seu conceito. Eu sei fazer uma query, eu sei como funciona um group by. Eu expliquei um group by, pessoal. Esse mesmo group by que eu fiz no ADF, eu posso fazer no Sys, eu posso fazer no Talent, eu posso fazer no Pentarro, eu posso fazer no Power BI, eu posso fazer no Alter X. O importante é você saber o conceito das coisas que você está mexendo. Eu conheço muito cara que é muito bom de ferramenta, mas é muito fraco de conceito. Então, domine bem o conceito que eu acho que o conceito de modo geral de SQL se aplica a SQL, Server, Azure, Data Factory, Databricks, MySQL, Postgre e assim sucessivamente, beleza? Isso aí. Vamos, jovem. Está terminando aqui. Vamos lá. Terminou aí, Luizão? Está terminando. Deixa eu ver se ele gerou aqui no Trusted. Opa, terminou ainda não. Agora gerou, pronto. Acho que gerou, gerou. Beleza, vamos embora. O Databricks aqui, o Dataflor meio pesadinho. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver como está o processo aqui, tá? Vamos lá. Pronto, galera. Ele está executando aqui, ele foi buscar o arquivo lá, tá? O que está acontecendo? Demora um pouquinho, tá? Porque ele está executando o cluster. Ele vai pegar e vai fazer processo por processo, tá? Então, ele vai pegar esse primeiro aqui, vai exibir quantas linhas tem, quebrar e etc. Vamos ver aqui. Quem tiver mais perguntas, pessoal, pode mandar aí, tá? 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 Vamos lá para ver se ele executou aqui. Demora um pouquinho, tá, galera? Aqui eu já tenho executado hoje pela manhã, mas vou mostrar para vocês. deixa eu só dar um zoom aqui, só para mostrar para vocês também como vai ficar no final, tá? Eu estou aqui com o Azure Data Studio, tá? Aqui. Só para mostrar para vocês como vai ficar no final. Cara, era para ter puxado a guarda para cá, né? Luizão, quer que aumente a sua tela? Se tirar a imagem aqui, dá para aumentar um pouco. Ah, tá, pode tirar, Carol, se puder, ajuda. Pode, acho que vai ajudar. Pode, pode sim. Pronto, galera. Isso, top, Carol. Obrigadão. Então, aqui, pessoal, olha como vai ficar no final, tá? Só estou mostrando mesmo aqui um preview, caso demore lá, tá? Então, olha que legal. Eu peguei minha lista de praças de Recife, então ele traz o ID da praça, o nome da praça, né? Se é uma praça, ou um parque, alguma coisa do tipo, tá? Então, aqui eu também tenho um parques, tá? Aqui eu tenho parques, tá? O endereço da praça, um RPA, que é um númerozinho, um identificador, e aqui as espécies que tem em cada praça, ó. E aí, uma coisa legal, eu poderia pegar essas espécies e pegar um catálogo de espécies e fazer outra análise, tá? Tipo um join. Deixa eu ver se ele está executando aqui. Hoje ele está de greve comigo. Então, aqui, ó, só para exemplificar enquanto executa, tá? O que é que vai acontecer no modo geral? Uma vez que eu subi essa tabela de aves aqui, tá? Essa tabela de aves aqui, esse aqui já está um dado bem legal para poder fazer análise, tá bom? Um dado confiável. Depois ele vai pegar essa mesma tabela e vai agregar, tá? Então, o Dataflow já vai pegar aquelas queries de linhas A, tá? E já vai dar um group by e já vai me trazer o dado em duas tabelas. Então, refining, parquei aves refining refining de um, ele vai me trazer a quantidade de espécies por praça, tá? Então, eu sei que nos tipos de ambiente parque eu tenho 67 espécies e nas praças eu tenho mais. Então, a tendência é a gente fazer algum tipo de análise, algum tipo de ação em cima dos parques para poder aumentar o número de espécies presentes lá, como plantar árvores ou fazer excursões para a conscientização da população e etc. E na outra o que é que eu fiz? Eu listei as praças que tem o maior número de espécies. Então, eu sei que das praças de Recife da cidade de Recife a Praça da República é a que tem o maior número de espécies de aves presentes, tá bom? Ah, executou, aleluia. Então, pessoal, vejam. Ele jogou aqui, ó, na camada Trusted. Ainda bem que ele executou. Olha aqui, ó. Camada Trusted. Eu tenho meu parquezinho aqui. E o que ele fez agora? Ele deu um update lá no banco, né? Olha, ele gerou o banco. Olha aqui que legal. Ele mandou meus dados para o banco, tá? Olha aí, ó. Ele pegou um arquivo que leu 511 linhas e salvou 511 linhas no meu banco, tá? E por último, ele vai executar o segundo dataflow, que é a agregação. Vai listar todos os metadados desse carinha e vai interar, beleza? Deixa ele terminar aqui. Então, a primeira etapa que ele fez aqui, galera, só para mostrar para vocês rapidão, foi dar um trunquete nessa tabela e subir ele de novo. Literalmente, ele fez isso. Tá bom? E para finalizar, como o curso já está ativo, ele vai pegar os dados e aí, para mostrar para vocês que eu acho que fica até interessante. Ah, desculpa. Aqui, olha. RouteTrusted. Olha aí, ó. Aquela etapa que eu falei para vocês. Olha, ele leu um arquivo JSON. Ele quebrou em 39 linhas, só que aquela linha da ave está segmentada, está tudo separado por vírgula. ele quebrou as linhas aqui no Derived Column das aves em Array. Olha, de 39 linhas, ele passou para 511. Tá? Porque ele entendeu que uma praça, sei lá, a Praça da República, ela tinha 20 espécies, então ele quebrou em 20 linhas. Tá? Ele pegou, gerou o arquivozinho e salvou no seu formato e salvou no seu formato parque. Beleza? Deixa eu só terminar aqui, deixa ele funcionar. Aqui vai demorar um pouco, tá? Carol, tem mais alguma pergunta para a gente finalizar a palestra? para não tomar muito tempo? Tem só mais uma aqui do Afonso. Perguntando se com o tempo você acha que o Synapse vai absorver ou o Data Factor tem necessidade para os dois a longo prazo. Tá, boa pergunta, Lenzi. Enquanto vai executando aqui, cara, eu vou pedir a opinião da Carol também, tá? Sempre vou ter uma segunda opinião. Cara, eu acho que tem espaço para os dois, não é todo projeto que vai ter, tu vai poder pagar um bancar um Synapse, a gente sabe disso, que nem todo cliente vai ter um budget legal para subir um ambiente do Synapse, a não ser que você só vá subir o Synapse para ter o Integrate, que é a parte do ADF. Mas hoje, nos projetos que eu já atuei, eu acho que a Carol também, a gente sempre vê um cliente meio híbrido. Eu tenho projetos, que eu já fiz projetos, que o cara tinha o Synapse e o cara tinha o ADF, que ele não queria botar a parte de ingestão dentro do Synapse. Então, eu acho que daqui a algum tempo a Microsoft sim vai jogar tudo dentro do Synapse, eu acho que é uma das ideias da Microsoft, com a ideia do Synapse, mas eu acho que por bastante tempo, e eu boto aí por baixo em cinco anos, o ADF e o Synapse, o Databricks, vai todo mundo coexistir, até um dia que a Microsoft abaixar o preço do Synapse e ficar tudo acessível para todo mundo. Eu concordo com você, Luizão, e mesmo porque não somente o Synapse trabalhando às vezes em conjunto, no Data Factor, mas, por exemplo, no Databricks, né? Tem gente que fala assim, o Databricks pode fazer tudo que o Data Factor faz, tudo que o Synapse faz, mas, né, tem a questão do custo, precisa disso no projeto, tem todo um scope de arquitetura, então, da mesma forma que o Data Factor trabalha em conjunto com o Databricks, às vezes precisa, às vezes não, dá para fazer tudo sozinho, o Synapse é a mesma coisa. Exatamente. dá muito custo de desenhar a arquitetura e saber se vai precisar dos dois. Já vi cliente que está ainda com o Pentarro e tem o Data Factor fazendo as outras funções. Isso, exatamente. Um está fazendo ETL, entrega, o outro está transformando para passar para a camada semântica, então, tem muito custo. É isso. Carol, vai demorar aqui um pouquinho, acho que o custo está bem demorado. Galera, de modo geral, o que ele vai fazer no finalzinho, vai ler os arquivos da camada Trusted, ele vai ler esse arquivo da camada refined que ele está criando agora, os arquivos da camada refined, ele criou, que sorte, ele executou bem no final, ele executou a camada refined, ele já criou os arquivos, ele leu no GetMetadata, que sorte danada, ele jogou no GetMetadata aqui, olha, e começou a interar, então, ele chegou aqui, GetMetadata refined, ele leu três arquivos, ele leu dois arquivos, parquei refined 1, parquei refined 2, jogou na interação, a interação vai fazer dois loops, tá, e por último, ele vai copiar, olha, ele executou o copy data duas vezes, então, ele criou duas tabelas dentro do nosso banco de dados, e aí, ele finaliza, beleza? E aí, com isso, pessoal, nós terminamos nossa demonstração na hora, as dúvidas já foram tiradas durante o tempo aí, e é isso. Show de bola, Luizão, obrigada, viu? Tamo junto, galera. Dessa parte do hands-on, mostrar pro pessoal como funciona na raça aí, e deixa eu te falar, tem algum PPT aí com o seu contato pra gente colocar de volta? Ah, tem, tem sim. Deixa só no finalzinho que eu acho que é legal, se alguém quiser criar uma dúvida. Tá, galera, aqui tá com meus contatos, tá? Deixa eu dar um zoom aqui rapidão. Vocês podem entrar em contato comigo pelo LinkedIn, tá? Meu LinkedIn aqui, Luiz F. Santana, o meu blog, né, o consulta.bd, o meu canal do YouTube também, tem o consulta.bd, meu e-mail, meu blog também, que é o consulta.bd, só botar o consulta.bd lá no Google, e eu tenho um site novo, tá? Que é LuizSantana.bd, que é tipo um portfólio meu. Beleza, galera, então vocês podem entrar em contato comigo. Geralmente, eu tô 100% no LinkedIn, então quem quiser entrar em contato comigo, vai lá no LinkedIn, que eu acho que é a minha rede social atual. Beleza? Beleza, de bola, LuizSantana. Obrigada, viu, pelo conteúdo ótimo aí. Com certeza, Carol. Tá gravado, vocês podem consultar depois no canal, depois, LuizSantana, se quiser depois subir também pro seu canal, aí eu te passo o link, tá? Não, com certeza, Carol. a gente vai falando aí, eu vou chamar o próximo palestrante, beleza? Beleza, Carol, obrigado pelo convite, galera, bom evento, e até a próxima. Valeu, LuizSantana, obrigada. Bom, pessoal, esse foi o LuizSantana, falando sobre Dataflow no Data Factor, bem legal aí a palestra hands-on com ele. O próximo palestrante era pra ser o Vanderlei Grisoli, mas ele teve uma emergência familiar, então a gente vai com o Henrique, o Henrique Mauro e vai falar da parte de segurança, bem interessante o assunto também, eu acho que cabe, a gente fala um pouco de engenharia, inteligência artificial, toda essa parte que a gente trabalha, mas é legal ter uma parte de camada de segurança também pra gente entender um pouco como funcionam algumas coisas dentro do Erjo, tá? Eu vou chamar ele aqui, ele já tá no lobby esperando a gente. Opa, boa noite Henrique, tudo bom? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Bom Henrique, o palco é seu, fica à vontade, eu vou ficar aqui nos bastidores, tá? Se você precisar de alguma coisa, só espelha depois a sua tela pra eu colocar aqui. Agora. Aí você manda bala aqui que o pessoal já tá aguardando. Se você precisar de alguma coisa, é só me chamar que eu tô por aqui, tá bom? Tá, obrigada, hein? Obrigada, viu Henrique, por salvar a gente aí nessa noite. Nada, eu te agradeço. Valeu. Valeu. Bom, de novo, primeiramente, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Igual o Carol falou, o assunto agora vai ser um pouco mais relacionado à qualidade junto com segurança, tá? E o título é esse daí, Monitorando Aplicações com o Sonar Cube no Azure DevOps, tá? Isso aqui também envolve dados, tá? Porque quando a gente fala de monitoramento de aplicações, deixa eu rodar a aplicação aqui, rodar a apresentação, isso. Quando a gente fala de monitorar aplicações, a gente gera dados disso também. Então, a gente pode fazer telemetria em cima desses dados, né? A gente pode conectar, sei lá, você pode fazer algum BI, você pode fazer o que for em cima dessa telemetria pra você tomar decisões, porque o mais importante a gente ter dado é tomar de decisão. E uma dessas coisas que o Sonar faz é justamente juntar telemetria, né? Pra você tomar decisão. Pô, seu código está apto aí pra produção? Seu código está aceitável? Seu código tem chance de dar erro em produção? Então, tudo isso é telemetria que vem de dado, tá? Então, esse é o assunto. Vou me apresentar primeiro, meu nome é Henrique, tá? Eu trabalho com desenvolvimento do .NET tem praticamente 15 anos, tá? Atualmente, estou trabalhando como arquiteto de software, tomar decisão específica, mais na parte de Azure, então, utilização de recursos de Azure, a parte de redução de custos também, que é outra coisa muito importante, ainda mais que a gente está vendo essa migração com muitas empresas, muitos produtos indo pra cloud, então, a gente tem que tomar, esse cuidado relacionado a custo, porque, naquela hora a gente conta tudo, né? Na AWS, na Google, no Azure, você tem de tudo, só que você tem que tomar cuidado como você vai utilizar também, então, você vai utilizar um banco de dados lá, você vai utilizar a camada top dele pra uma aplicação que, sei lá, você tem mil requisições por hora, uma outra assim, e tem pouca coisa que grave em banco, então, é uma coisa que a gente tem que sempre cuidar, tá? Essas são as minhas redes sociais, tá? O que eu utilizo mais aqui é o meu LinkedIn, tá? Que eu sempre posto algumas coisas, algumas informações, e muita coisa também no meu blog, rickmara.net, tá? Hoje mesmo eu coloquei uma coisa lá relacionada à parte de coleta de log, que é bem importante também pra gente. Beleza? Então, já começa aí com essa pergunta, você monitora seu software? O que é quando a gente fala monitorar seu software, né? Monitorar o software significa, você acompanha o que você entrega, você tem esse requisito de você entender o que está acontecendo com o seu software, que é muito importante você saber, por exemplo, você fez alguma coisa lá que envolve a conexão com o Azure Data Factory, que envolve uma conexão, sei lá, com outra coisa da AWS, faz esse roteamento de informação. Como é que você sabe que tudo isso está funcionando, né? Então, você precisa monitorar seu software pra você entender que essas chamadas, esse retorno, tá tudo funcionando. E quando a gente fala de monitorar software, a gente também entender qualidade de software, né? O que você entrega, o que você roda isso em produção, se isso é aceitável, se isso realmente tem qualidade, se isso é seguro, que é outra coisa também que funciona a ver, é se ele tem vulnerabilidade, né? Se ele tem alguma coisa aberta, onde possivelmente possa ter um ataque, que é outra coisa muito importante também relacionada à segurança, tá? Então, tá, quando a gente fala de monitorar o código, é... o que envolve, né? O código-fonte, ele é a base de tudo e ele precisa ser cuidado. Então, seja lá qual for a sua aplicação, seja lá qual for o seu código-fonte, você precisa cuidar dele porque aquilo ali é o ouro da sua empresa, é o ouro do seu negócio. costumo falar que, tipo, nenhuma empresa mais é específica. Todas as empresas são de tecnologia porque todas elas precisam de tecnologia, todas elas precisam de um software. Então, o software é o que ajuda a sua empresa. Então, você precisa tomar muito cuidado do código disso daí porque é isso aí que vai decidir o futuro da sua empresa. Então, se você tiver um código que é malicioso, que você tem um monte de vulnerabilidade e não corrigiu, é muito fácil alguma pessoa invadir, pegar seus dados, pedir resgate, e aquele resgate absurdo e você não conseguir pagar e acabar com a sua empresa. Então, você precisa monitorar o seu software e você precisa entender que o seu software é a sua empresa, na realidade, tá? O que é a mais? É monitoramento de código. Ele é padronização e criação de novos códigos. É você padronizar uma forma de você fazer o software. Porque se eu fizer o software de uma forma, outra pessoa vem e faz de outra forma, outra vem e faz de outra forma. Vira aquela salada e aí acaba que fica complexo e o seu software já vira legado. Então, você tem que ter uma linha de raciocínio, você tem que ter um padrão para você seguir esse desenvolvimento para você ter um software que, tipo, qualquer pessoa que entrar consegue ajudar e seguir o fluxo, tá? Tem muitos softwares ainda no mercado que a caixa preta, você entra, você tem que tomar aquela banho de imersão por três, quatro meses para depois você começar a agir. Cara, isso é muito ruim para a empresa porque a empresa tem que parar três meses para te ensinar, você fica lá mais três meses, não aguenta e sai e três meses ela praticamente só jogou no lixo. Então, você tem que, de novo, você tem que cuidar muito bem do seu software para agilizar as coisas para você, para facilitar as coisas para você e para você não ter um custo alto para você manter ele, tá? Outra coisa também que é relacionada ao montamento de código é visibilidade e qualidade do software. É aquilo que a gente falou, né? Se você entrega o software em produção, você precisa saber, você precisa entender o que está acontecendo com ele em produção. Seja ele API, seja ele front-end, seja ele banco de dados, seja ele qualquer coisa. Tudo isso é um conjunto de informação que faz o seu software, tá? Sei lá, entreguei uma API que está muito lenta e eu fui, eu não sei o que está acontecendo, estou mexendo em um monte de coisa, chutando alto, não sei o que que é e eu preciso entender o que está acontecendo. Se eu tiver uma visibilidade, eu consigo saber que, pô, minha API está acessando um banco e o banco de dados está muito lento e só depois de uma métrica que eu consegui entender que eu precisava criar um índice na tabela X. Fui lá, criei o índice, acabou. Você precisa ter visibilidade disso. E análise e correção de vulnerabilidade, né? A gente está falando aqui, segurança. Ainda mais nessa pandemia, tudo ficou vulnerável, tá? As pessoas começaram a atacar tudo, tudo agora é resgate, tudo é Bitcoin, então, qualquer coisa que você lança em produção, automaticamente, ela já é um alvo. Então, existe um monte de robôzinho que você deixa na internet que você fica filtrando e pegando um monte de informação sua. Então, qualquer coisa que você tiver que é vulnerável, eles vão atacar. Então, não é uma pessoa específica que vai lá, vai tentar atacar. não, eles têm um monte de mecanismo que eles tentam procurar coisa que não tem, sei lá, esse caminho de autorização ou token do tipo, que eles pegam essa brecha e fazem ataque e conseguem quebrar sua aplicação e pedir o resgate. E monitoramento de código também, ele é métrico do seu código, você saber, né? Pô, meu código aqui, essa aplicação está demorando um X segundo e aqui nesse endpoint está demorando um minuto. Pô, eu tenho que melhorar o quê de performance? Então, métrica é tomada de decisão e aí envolve o dado, tá? A métrica é o dado da sua aplicação. Quanto mais dados você tiver na sua aplicação, melhor você só tomar decisão. Sei lá, lancei um produto em produção, trabalhei por um ano, lancei ele em produção. Pô, ninguém utilizou ele. Aí, pô, mas o que eles estão utilizando pelo menos para eu entender? Você precisa ter a métrica para você saber. Pô, eu lancei um produto e estou utilizando só cadastro de pessoa e na consulta, sei lá, de empresa. Eles param aí. Pô, então com a métrica você consegue entender que a pessoa só faz o cadastro de consulta, cadastro de consulta, então eu vou investir só no meu cadastro de consulta. Entendeu? Então, métrica é básico para você ter. Quando a gente fala monitoramento de código, a gente chega no Sonar Cube, tá? Sonar Cube, ele é um software, tá? Um software que te ajuda a monitorar o seu software. Resumindo, ele é essa daí. Ele é uma ferramenta de apoio para o desenvolvedor, para a empresa, para o gestor, para tudo. Então, para você saber como é que está o andamento do seu projeto, seja ele front-end, back-end, um projeto de banco de dados da SQL ou algum projeto que eu estou fazendo que é exclusivo para o Elasticsearch ou algo do tipo, o Sonar Cube, ele consegue escanear e te falar se aquilo ali está com qualidade, se tem vulnerabilidade, se está padronizado, se ele é fácil de compreensão, ele te fala tudo, tá? Então, o Sonar, ele é uma ferramenta para deturar você, ele te fala tudo. Todo escaneamento que você precisa, ele te fala, tá? E outra coisa que ele faz, ele faz o processo de inspeção contínua de código, é isso aí mesmo. Então, toda vez que eu subo um código, ele vai inspecionar tudo. Subir uma vírgula, inspeciona tudo. Qualquer coisa que eu faço, inspeciona. Ele fica também, se você tiver teste, se o teste quebra ou não quebra. Então, se você fizer um plano de teste unitário lá, ele consegue rodar e te falar, ó, quebrou o teste aqui ou não, passou aqui. Ele faz tudo para você, tá? Por mais que o Azure DevOps também faça isso, o Sonar também roda e te fala a porcentagem que você tem de teste do seu software. De novo, né? Análise e vulnerabilidade de código, que é uma das coisas mais importantes que ele faz. Verificar o que você tem de fraqueza para você corrigir. E também garantir de qualidade, tá? Que é outra coisa muito importante. É você falar, ele coloca o carinho para, assim, essa aplicação aqui realmente tem qualidade. Então, não adianta você falar, pô, você testou a aplicação? O cara fala, testei, pode ir para a produção. Cara, isso sempre, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Então, depende de muito. O Sonar não. O Sonar já escaneia tudo e te fala a realidade para você. Esse software seu não está legal. Ele não faz o teste automatizado para você, ele só escaneia nível de código. O teste que ele faz para você é rodar o teste que você escreveu. Você escreveu um teste ali, ele roda para você e te fala se está confiado ou não está. E o Sonar Cube, ele é muito bom e ele é muito barato se você utilizar, porém, ele é muito caro se você utilizar como serviço. Existe um serviço chamado Sonar Cloud, tá? Se você utilizar o Sonar Cloud, cara, ele é muito caro. Esse aí é o preço dele em euro, tá? O Sonar Cloud, ele cobra por linha. Então, aqui, por exemplo, 100 mil linhas, ele cobra 10 euros. Aí você vai aumentando aqui, um milhão de linhas, ele cobra 250 euros. Cara, o euro está caríssimo. E o software que você pegar, ele conta tudo como linha, qualquer coisa, qualquer espaço, qualquer coisa, você pega um entra ali, uma linha, qualquer coisa, tudo é linha. Todos os arquivos ele conta. Então, é muito fácil você chegar em 5 milhões de linhas aí quando você tem algum parque de aplicações na sua empresa, tá? Por isso que nesse exemplo aqui, a gente vai ensinar como você instalar o seu Sonar no seu Azure, tá? Que é a coisa mais barata que existe para você utilizar o Service Plan Linux com um banco de nada SQL Basic lá. Cara, você consegue seguir ele pagando mensal aí 140, 150 reais no máximo para você ter essa ferramenta para escanear para o seu software, tá? O Sonar, ele é basicamente essa imagem aí, tá? Para você ter um software que seja fácil, manutenção, né? Você precisa ter eles nas boas práticas, né? Que ele seja limpo e de fácil refatoração. Fácil também, né? Fácil de manutenção e de leitura para você melhorar sempre a qualidade dele. E relacionado ao custo dele. Quanto mais fácil para a manutenção, menor o custo dele, tá? Quando a gente fala custo, é tanto tempo como valor. Então, se eu tiver um software que é bem feito, bem escaneado pelo Sonar Cube, passando por esse processo aqui, a manutenção dele vai ficar muito simples de fazer, tá? Muito fácil. E, consequentemente, o custo de tempo vai ser menor e o custo de valor, que no caso é uma empresa pagada para você, também vai ser menor, tá? Essa imagem aqui reproduz bem o que ele é. Outra coisa que o Sonar faz, ele analisa para a gente a parte de complexidade. Se um código está muito complexo, ele fala para você, ó, está errado. Então, se eu tenho um if, dentro do if tem um for, eu tenho um foric, eu tenho um for, um foric, um for, eu tenho aquele... um monte de coisa escalonada. Se eu tiver aquele código salada, feito de qualquer forma, e eu não tenho modularizado, eu não tenho utilizando os melhores recursos que eu tenho na programação, ele vai parar e vai falar, ó, bicho, esse código não está legal. Esse código aqui é melhor para você parar. A complexidade dele está muito alta, separa aqui e tal. Então, ele consegue também te ensinar a você ser uma pessoa organizada, consegue ser o desenvolvedor para organizar para você desenvolver modularizado, pensar a parte de abstração. Então, isso é uma parte bem legal dele, ele é a parte de reduzir a complexidade. Ele consegue também falar para você a quantidade de problemas que ele tem. Problemas, depois a gente vai falar o que é, tá? Existem três tipos de problemas lá, mas ele consegue te falar o que tem um bug, o que possivelmente vai virar um bug no futuro, ele consegue te falar tudo para você organizar desde então, para você não progredir com aquilo e você não colocar aquilo em produção. Outra coisa legal do Sonar também é a parte de tamanho, de linhas do código, então se você tem um método lá, que você tem 500 linhas, ele fala, ó, cara, não dá, velho. Não dá 500 linhas num método, não dá. Então ele vai parar, vai forçar você para assim, ó, bicho, pelo amor de Deus, modularize isso aqui, simplifique isso daqui, porque outro desenvolvedor vai pegar e vai fazer isso, não é só você. Só você está entendendo o seu código, então por favor, faz com que outras pessoas também entendam. O Sonar faz isso, ele para, parece que ele conversa com você, fala assim, cara, simplifica as coisas. Quanto mais complexo com as coisas, o mais difícil vai ser para a sua vida, vai ser para a empresa, vai ser para tudo, tá? Então se você fez uma coisa complexa, funcionou, cara, não significa que você tem que botar aqui em produção. Ah, eu fiz um negócio lá que eu demorei 3 meses para fazer, funcionou de primeira, cara, bota em produção, não. Aí você vai passar o Sonar, você vai ver que o negócio está todo errado, a possibilidade de dar erro em produção é altíssima, aí você vai ter que voltar, vai ter que refatorar, vai ter que fazer um monte de coisa. Então o que o Sonar faz também? Ele te ajuda sempre a pensar, simplificar, e no final você já entende o que o Sonar faz e você automaticamente já faz as coisas corretas. Não estou falando que eu sempre vou fazer o correto, mas você muda, você chaveia aquele negócio e você passa a desenvolver de forma mais limpa, digamos assim, tá? Então o Sonar, cara, ele é um amigo, ele te ajuda a você desenvolver de forma correta, tá? Outra coisa que o Sonar faz também, duplicação de código. Você tem um código lá, uma estrutura de um código, um método, sei lá, tem 10 linhas, e você deu Ctrl-C, Ctrl-V no código e botou o nome do método lá, sei lá o que, 2. É a mesma coisa. Ele te fala, ó, esse trecho de código e esse desse método é a mesma coisa. Cria um método para esses dois trechos e chama o método ao invés de copiar e cola o código. Então o Sonar também faz isso, tá? Simplifica, de novo, simplifica para você. E ele te ajuda com cobertura de teste. Quanto mais teste você escrever, mais ele vai te falar, ó, a porcentagem de teste que você tem, você pode criar política. Pô, o código que eu subir em produção, eu quero que tenha no mínimo, sei lá, 80% de cobertura de teste. Ou 50, ou 30, sei lá. Eu posso ir começando e ir aumentando e graduando o Sonar Cube, tá? Então o Sonar, de novo, ele força você a ter qualidade. E, de novo, ele faz com que seu índice de manutenção, confiança e segurança no código seja muito melhor, seja mais simples, tá? O índice de manutenção seja muito mais simples, a confiança dele ele aumenta e a segurança dele também aumenta, tá? No Sonar, quando a gente fala de problema, também issue, né? Quando quebra alguma coisa, faz alguma coisa, ele gera uma issue. É um problema que ele gera, tá? E essa issue tem três tipos, tá? Uma issue, ele pode ser um incidente ou violação do seu código. A gente tem vulnerabilidade, nós temos bug e nós temos code smell, tá? E aí eu vou explicar para vocês o que é cada um deles que o Sonar reporta para a gente. O code smell, ele é alguma coisa relacionada à manutenção do seu código. Tipo, que você possa melhorar para você simplificar, para você deixar isso para outra pessoa utilizar, tá? Então, ele simplifica a vida sua e facilita ainda mais a vida dos outros desenvolvedores que vão pegar o seu código. Porque uma vez que você faz um código, você nunca vai ficar nele para sempre, você não vai morrer com ele, você não vai ficar só naquele código, outras pessoas vão pegar. Você vai entrar na empresa, vai ficar dois anos, sai. Nesses dois anos, você tem que fazer a coisa muito bem feita porque outras pessoas vão entrar e vão fazer. Então, code smell, é manter o padrão, ele te ajuda a você manter o padrão, tá? Não é um erro, não é basicamente um erro de aplicação. Ele força você a pensar simples e você desenvolver simples para outras pessoas pegarem, tá? O bug, ele é um erro, tá? O bug é um erro que, tipo, você tem uma variável lá e você dá um ponto to string nela, variável ponto to string. Só que você não verificou se essa variável tá nula. Então, se você não verificar se ela tá nula, isso possivelmente vai acontecer um erro em produção. Então, um bug, ele te fala, ó, isso daqui é um bug porque isso aqui possivelmente vai acontecer em produção. Não significa que é um erro que já deu em produção. É uma possibilidade, tá? Que vai acontecer em produção. Então, isso que ele acusa como bug. Então, ele força você parar e você ir lá e mexer o seu código. Ah, então, vou verificar se a variável aqui está nula ou não. se ela não tiver nula do to string. Se ela tiver nula, eu preencho ela com um valor específico, tá? Então, o bug te ajuda com isso. E nós temos a vulnerabilidade que é uma das coisas mais importantes que é a segurança. É uma brecha. É uma falha, uma fraqueza que a sua aplicação tem aonde uma pessoa pode atacar, sei lá, com DDoS, com alguma coisa maliciosa para pegar a informação, capturar a informação sua para usar a favor deles, né? E contra você, com certeza. Então, são esses três tipos aí que a gente tem no Sonar. Beleza? No Sonar, quando a gente fala de código duplicado, a semana está um pouco ruim, mas dá para explicar um pouquinho, tá? Código duplicado é mais ou menos isso aqui, ó. Você tem aqui um método chamado Change Name e outro chamado Change Address, tá? Todos os dois têm esse mesmo trecho de código, ó. Então, os dois têm a mesma coisa. Mesma coisa, com o mesmo texto e tudo. Quando você roda o Sonar, ele fala, ó, bicho, esses dois trechos aqui são iguais. Iguais. Então, cara, pelo amor de Deus, Ctrl-C, Ctrl-V, pega isso daqui, e gera um método aqui embaixo, aqui embaixo, e força ele a chamar esse método e ele a chamar esse método. Acabou. Você não tem que dar Ctrl-C, Ctrl-V. Isso aí acabou, tá? Então, o Sonar, ele força você a fazer isso. Esse é um tipo de quebra que acontece no Sonar. Outra, vulnerabilidade ou code smells, tá? O que seria vulnerabilidade? Por exemplo, eu colocar senha fixa no código. Sei lá, eu tenho um certificado, perdão, fui no .NET, coloquei a senha fixa lá no meu código. Isso daqui é uma vulnerabilidade. Pô, tô deixando a senha fixa aqui. Qualquer pessoa que pegar o certificado com essa senha aqui, o cara consegue burlar, consegue fazer a monte de coisa utilizando meu certificado, tá? Então, esses dois casos aqui, ele fala, pra você remover a senha, colocar algum padrão, ou botar algum cofre, um kivalt da vida, tá? Esses dois casos, a gente precisa remover. A gente não pode deixar isso, porque isso aqui é perigoso e é amadorismo, a gente deixar a senha fixa em código, tá? Outra coisa também relacionada com o desmails, tá? Esse aqui, esse metro aqui era um metro gigantesco, tá? Tá em 1.700 linhas, que não pegou ali em cima. Então, ele fala, o máximo que a gente pode deixar é 25 linhas por metro. Então, cara, você tá com 573. Aqui foi um javascript que eu pegou gigantesco, tá? Então, reduz isso daí. Ou, a gente pode ir lá no Sonar e configurar a política. Configuro lá pra que o meu metro máximo tenha, sei lá, 150 linhas. O padrão é 25, tá? Então, tudo no Sonar Cube é configurável. Beleza? Vamos lá. Padronização estilo. Outra coisa. Peguei meu código aqui, ele tem uma variável onde tem um monte de espaço. Isso aqui é a época do Delphi, né? O Delphi fazia isso daqui, dá um monte de espaço igual a alguma coisa. Então, ele fala, bicho, tira isso daqui. Esse espaço aqui, eu tô alocando alguma coisa em memória com esse espaço. Então, tudo que a gente faz em programação tem uma alocação em memória, tá? Então, ele pede pra gente remover isso daqui pra gente não ter esse desperdício de memória, tá? Outra coisa, ele fala pra gente usar as quadruplas aqui, ó, em function, em vez de utilizar uma só, tá? E aqui, ó, ele fala pra gente, ó, você tem que remover essa sua condição. Porque é o seguinte, no C-sharp, no .NET, eu tô falando o quê? String.snualempt. Eu tô verificando se esse campo aqui, ó, ele é nulo ou vazio. Então, ele retorna pra mim. Ele é nulo ou vazio? True. Snualempt. Então, tipo assim, isso aqui é nulo ou empty. True. Então, aqui já dá o true pra mim. E se eu colocar igual a true, eu tô fazendo duas condições. Então, eu falo, ó, bicho, remove esse daqui, porque esse método já está falando pra gente que ele vai retornar true ou falso, tá? Outra coisa, todos os códigos que eu tiver também, que tiver um to-do, tipo assim, geralmente se a gente tá programando, a gente bota um to-do. Verificar. Verificar com DBA. Verificar com não sei o quê. Ele não deixa passar também, tá? Não deixa passar, o que eu falo. Ele sempre alerta. Então, ele fala, ó, existe um to-do, e aí, você vai fazer o quê? To-do significa fazer. Então, o que você vai fazer? Você vai voltar? Você vai mexer? Aí, tem muita gente que não aguenta ver o sonar reclamar disso, vai lá e deleta essa linha. Aí, você perde mais ainda. Então, é to-do também outra coisa que ele verifica sempre pra voltar pra gente otimizar, tá? Beleza. Então, a gente tá falando de sonar, o que a gente vai trabalhar aqui é o sonar integrado com Edge DevOps, tá? Então, eu vou falar pra vocês agora o que é Edge DevOps. Edge DevOps nada mais é do que a parte de colaboração entre equipes, tá? Ele é comunicação, colaboração, automação e monitoração de código. Esse conjunto de informações aí, com Edge DevOps, você consegue montar a sua empresa dentro dele, tá? Como assim montar? Você pode começar a sua empresa com o Edge DevOps. Você pode criar seu time no Edge DevOps, você pode criar documentação no Edge DevOps, você pode criar a intranet lá, que é o WIC. Você pode botar lá um portal de notícias lá do Edge DevOps. Você controla todos os seus códigos no Edge DevOps, permissões, você consegue automatizar toda a parte de infraestrutura da sua empresa com o Edge DevOps. você consegue compilar e publicar suas aplicações através do Edge DevOps, tá? Então, você faz tudo. Tudo que você precisa, você tem no Edge DevOps, tá? O Edge DevOps, ele tem uma... muita integração com muitas ferramentas, tá? Isso daqui foi tirado de um tempo atrás, acho que tem uns quatro anos, e tudo isso aqui já aumentou, já aumentou absurdamente. Agora, integrações com ferramentas externas, praticamente todas a gente tem, cara. Então, cara, cada dia que passa, ele vai surpreender. A Microsoft consegue surpreender com o Edge DevOps, tá? Ah, estou utilizando GitLab, estou utilizando Git, isso aqui, cara, o Edge DevOps, ele tem tudo também, só que eu acho ele muito completo, é muito fácil, muito simples, é muito mais amigável, e as coisas funcionam bem melhores com ele, tá? Então, integração com ele, com ele, são um monte de coisas, tenho várias extensions, tá? Ah, eu estou utilizando o meu time Scrum, e quero uma extension que, sei lá, quero gerar isso tudo em um Excel. Você consegue instalar uma extension no seu Edge DevOps, para você ter essa feature a mais, tá? Então, você consegue personalizar ele para você melhorar ainda mais a sua experiência com o Edge DevOps. Quais são os benefícios de utilizar o Edge DevOps? Primeira coisa, automatização do build e release da aplicação, que é o principal, tá? Antigamente, um dev fazia o código dele lá, Java, .NET, seja lá o que for, passava isso para um cara de infra, quer dizer, ele publicava isso, gerava o deploy, que era aquela pastinha lá do bin lá, ele pegava essa pasta, dava para o cara de infra, o cara de infra, sem saber o que é aquilo, pegava e jogava isso no yes. Pô, cara, cara, bicho, minha função é pegar isso aqui e jogar no yes. E aí, se desse algum problema, o cara de infra, deu problema, ele pegava, dava rollback, tirava aquela pastinha, botava outra pastinha. Cara, isso aí era muito custoso, isso aí era demorado, perigoso, para a empresa também, isso era um custo alto. Então, cara, isso aí não existe mais com a Agile DevOps, fiz um código, joguei na Brent lá, o pessoal fez o teste, aprovou, joga para a master. A master vai pegar, vai compilar aquilo e vai publicar aquilo em produção. Antes de publicar em produção, ele pode pedir permissão lá para o gestor. Gestor, estou automatizado, estou próximo de colocar essa produção. Pode colocar agora? Via e-mail, ele vai lá e manda aceitar. Quando manda aceitar, automaticamente pega aquele deploy e coloca em produção. Deu problema? Automaticamente também tem como pegar isso aí e reverter e colocar a penúltima versão. Controle de versão, tem a aplicação lá, estou gerando um monte de, dando commit, tudo aquilo ali vai gerando versão para você. Você vai colocar um comentário, você pode taguear a versão, você pode fazer tudo. Então, controle de versão, você nunca perde seus códigos, você tem todo o histórico, toda a vida ali no seu Agile DevOps. Documentação de regra de negócios, que é outra coisa importante, você tem um wiki lá para você gerar documentação, você pode escrever regra de negócio ali ou se você utilizar a metodologia ágil, você pode escrever seus PBAs ali, suas histórias, e aquilo ali também vira uma documentação. E aí você vai linkando com outra história, vai linkando com outra atividade, que ele vira uma documentação toda linkada. Desenvolvimento ágil, que é outra coisa muito importante, então trabalha com scrum, com agilidade, planejamento, trabalha, entrega, aí começa o planejamento, trabalha, entrega. Gerenciamento de configuração, então eu consigo fixar todas as configurações das minhas aplicações no Agile DevOps, posso deixar fixo lá, toda vez que eu for gerar um release, eu quero que automaticamente pegue as configurações da grave de ambiente aqui, sei lá, e conecte o string e coloque isso na aplicação. E aí você consegue controlar, toda a configuração daquelas connections ficam sempre no meu Agile DevOps, você não tem que depender de uma pessoa ir lá e configurar na mão. Você pode registrar tudo ali e criar tipo um cofre também, onde só uma pessoa pode ver, você consegue fazer isso também. E colarboação entre equipes, que é uma outra coisa importantíssima, que é você gerir um código de um back-end e a equipe de front-end vai se conectar com essa versão que eu acabei de subir no ambiente de desenvolvimento. Então eles colaboram entre si e conseguem se ajudar entre si a fazer os testes, falando, ó, tem um erro aqui, gera um PBI novo para eu trabalhar, aí ou fala com o PO, ou o PO vai lá e explica para você o que tem que fazer. Então, sempre o time tem comunicação. A melhor imagem que explica como é que o Azure DevOps e o Sonar funciona é essa daqui. Isso aqui é o fluxo do Azure DevOps. Como é que é o fluxo do Azure DevOps? Chega uma atividade para mim aqui, em borde, um PO se pega uma atividade, o desenvolvedor pega essa atividade, ele desenvolve ela no Visual Studio, que está em um repositório, e se eu tiver algum teste para esse repositório aqui, se eu fiz o commit no repositório, se eu tiver algum teste escrito, eu posso rodar esse teste aqui, se bateu no teste e deu tudo certo, aí sim, depois eu vou rodar a minha pipeline. Quando eu falo pipeline, é build e deploy da aplicação. Então, aqui, quando a gente começa a aplicação, começa o desenvolvimento, eu tenho a plane, que é no Scrum, para fazer as atividades, eu passo por esse processo. Aqui, eu já começo a trabalhar com qualidade. Então, aqui no desenvolvimento do meu código, eu tenho pull request. Pull request significa eu solicitar a avaliação do meu código. Então, se eu tiver uma equipe que tem cinco pessoas, eu sou uma pessoa que eu estou desenvolvendo, eu gerei, eu fiz o meu código, subi isso numa bench minha específica e vou gerar um pull request para pedir uma autorização ou uma avaliação para colocar esse código meu na trilha de desenvolvimento. Isso é pull request. Aí, sei lá, a gente pode configurar a política. Duas pessoas do team vão analisar esse meu código para ver se está tudo ok e vão aprovar ou não. Se não aprovar, eles vão escrever, ó, esse código seu aqui vai dar aí reprodução porque você está verificando errado, tá? Então, o time já começa a se ajudar no pull request. A qualidade começa aqui, tá? O time se ajuda aqui. Então, uma vez que aprovou o pull request, ele entra no meu ambiente onde roda os testes e começa a rodar pipeline. Quando eu rodo o meu pipeline de build, depois que eu rodei o build na minha aplicação, eu vou rodar meu sonar. O sonar, ele roda depois que eu gero o build na minha aplicação porque ele pega toda a coleta do build, né? Tudo que foi gerado no meu build, todos os artefatos que foram gerados no build, ele pega aquilo, analisa e gera as informações dele no sonar, tá? Aí aqui que entra o sonar, antes de entrar no deploy, que o deploy entra mais ou menos aqui, que era a outra imagem que faltava, agora quando a gente fala de pipeline, envolve tanto build como release. E aí depois que ele deu tudo ok, ele segue e é publicada essa aplicação em produção e eu faço meu monitoramento e depois eu volto o ciclo todo de novo, pego a atividade de novo, faço e gera esse ciclo, tá? Então, esse daqui é o ciclo que a gente vai fazer agora na demo para a gente entender como é que funciona o sonar. Beleza? Então, vamos para a demo. Essa demo aqui, eu vou explicar para vocês a primeira coisa, né? Como que foi configurado isso no Azure. Aqui no Azure, esse aqui é meu Azure específico, tá? E eu criei uma aplicação aqui, ó. Eu tenho a aplicação do sonar cube de teste. Então, aqui, ó. O sonar cube de teste nada mais é do que a aplicação que eu gerei de forma automática, tá? Quando eu gerei de forma automática, o que é isso aqui? Essa aplicação aqui é o meu sonar cube. Então, se eu abrir ele, é meu sonar. Eu não desenvolvi nada disso aqui. Isso aqui foi tudo do sonar, tá? Deixa eu fechar aqui, ó. Para eu chegar aqui, o que eu fiz, né? A primeira coisa que eu fiz foi... Deixa eu mostrar aqui, ó. Foi abrir os templates lá do Azure. Aqui no Azure, aqui, o Azure, tem uma parte de resource templates que você pesquisa por template. Então, tem vários modelos aqui, ó. A gente pode pesquisar modelos para implantar no nosso ambiente do Azure, tá? Então, sei lá, tem VM, tem coisa com SSL, DOC, tem um monte de imagem aqui para ajudar a gente, tá? Uma dessas imagens é a imagem do sonar cube que ele roda como um web app no Linux junto com o Azure SQL. Pô, isso aqui que eu quero, ó. Eu quero que roda no Linux, que é barato, eu quero que roda no Azure SQL porque é uma coisa que eu domino, tá? Então, uma vez que eu venho aqui, se eu procurar no GitHub, ele vai mostrar para mim qual que é o package que eu tenho aqui, né? Qual que é o repositório que fala desse template, tá? Então, eu posso pegar aqui, ó. Esse template tem todas as configurações aqui, eu posso, se você quiser modificar, posso modificar todas as informações. Eu posso baixar esse repositório e modificar e subir isso aqui no Azure para mim, tá? E se eu vier aqui em implantar, quando implanta, ele abre o Azure nessa tela aqui, ó. Ele abre o Azure para mim aqui, ó. Ele fala, pô, você quer implantar o Azure de acordo com essa imagem aqui que eu acabei de implantar. Então, ele fala aqui, ó. Pô, vamos instalar o sonar cube aqui. Então, ele fala qual que é o resource group, região, qual que é o nome do site, qual que é a versão que você quer selar do sonar. Nesse caso aqui, o máximo é a 7.7. O sonar está na versão 8, quase 9, se não me engano, tá? Só que aqui está na versão 7.7. Por quê, né? Porque da versão 7.8 em diante, ele passa a utilizar o Elasticsearch, tá? E aí, só dá para a gente utilizar essas versões com a VM. Então, como a minha questão é a questão de custo, eu quero utilizar mais barato. Então, esse caso, o Service Play Linux junto com esse SQL, para mim, ficou mais barato. Então, não tem problema em utilizar essa versão para mim, tá? Aqui, se não me engano, aqui no repositório, ele fala, só é compatível com a versão 7.7. A versão 7.8 em diante, ele utiliza os, cadê? O Elasticsearch, onde tem que configurar essa variável aqui, que é na VM. Então, por isso que ele fala que é só até 7.7. Então, eu configuro a minha imagem, eu falo qual que é o meu plano do Service Plan, né? Que eu quero pegar. No caso, eu quero pegar sempre o Basic, que é o mais barato. Qual que é o meu usuário e senha do SQL que eu quero criar. Qual que é a camada que eu quero pagar, tá? Então, eu vou pegar sempre o mais barato. Nesse caso aqui, eu já configurei o meu Sonar. E aqui, ele já criou para mim um banco SQL, 5DTUs, eu coloquei aqui. E tem toda a estrutura que o Sonar precisa para trabalhar. Ele levanta isso de forma automática, tá? Se eu quiser fazer algum BI, fazer alguma coisa, é só conectar nesse banco aqui e eu fazer tudo o que tem que fazer. Beleza? Então, de novo, vem aqui, aplicação Sonar. Eu vou abrir uma aplicação. Não, já está aberta aqui, ó. Já está aberta aqui. Deixa eu fechar esse outro aqui. Pronto. Então, beleza. Abri minha aplicação Sonar. Primeira coisa que ele fala, ó, vou fazer login. Então, esse que eu já estalei, o padrão do login é admin, admin. Então, eu já coloquei também uma senha específica para mim, vou logar. E eu tenho já uma aplicação configurada aqui para o Sonar, tá? Que é essa API de exemplo que eu fiz o teste aqui, ó. Aqui ele já fala para mim todo o relatório que tem na minha aplicação. Você tem zero de cobertura de teste, zero de aplicação, 31 codes mail, zero vulnerabilidade, de um bug, tá? Só que antes eu chegar disso aqui, eu tenho que configurar uma coisa aqui no meu Edge DevOps, tá? Esse aqui, meu Edge DevOps, é onde a gente vai configurar toda a parte de coleta de dados da nossa aplicação. Nesse caso aqui, ó, se eu vier em files no repositório, eu tenho uma aplicação de exemplo que é Service Elastic Search. Essa aqui é uma aplicação do .NET. Essa aplicação aqui, ó, eu fiz muitas coisas nela aqui. tem o Startup onde eu deixei o namespace aqui igual, até reclamando aqui para mim. Muita coisa aqui, ó. Por exemplo, eu estou pegando bytes aqui, colocando uma variável e não descartando. Essa variável aqui não é usada para nada. Deixei também. Outra coisa que eu fiz no código, copiei métodos iguais, esse método aqui é igualzinho a esse método aqui, ó. Só copiei ele, botei o número de dois. Então, fiz um monte de coisa errada no código aqui justamente para ele gerar para a gente telemetria, tá? Então, eu copiei, ó. Isso aqui eu copiei e colei aqui embaixo também a mesma coisa, só para ele reclamar para a gente ver como é que funciona o Sonar, tá? Então, isso aqui é a aplicação de teste feita em .NET. Essa aqui é o meu repositório. A magia acontece aqui, ó. Então, se eu vier no meu pipeline onde acontece o build, eu botei aqui, ó. API Elasticsearch, que é onde eu coloquei esse meu, essa minha análise de telemetria, essa minha análise do Sonar Cube, tá? Então, se eu entrar aqui, ó, já foi rodado três vezes, tá? Que eu estou fazendo teste nos outros dias também e eu vou editar ele, tá? Eu vou editar no formato visual para facilitar para vocês compreenderem, tá? Eu não vou fazer ele em M ou não, que é o formato visual que eu mais faço para vocês, tá? Então, beleza, né? Quando eu falo de análise de telemetria, análise de telemetria, análise do Sonar Cube, eu tenho três testes que eu preciso adicionar, tá? Uma, que é essa daqui, que é preparar a análise para o Sonar Cube. Segunda, que é eu fazer análise em cima do Build, tá? É eu fazer análise do meu Sonar, eu Sonar analisar a resposta que foi feita do seu Build e eu publicar isso de fato no meu Sonar, tá? Então, essas são as três testes, tá? A primeira aqui, que é para eu fazer análise, eu preciso configurar esse Server Endpoint aqui, ó. Nesse caso aqui, eu já configurei o chamado teste, tá? Mas se eu não tiver, você tem que fazer o seguinte, tem que vir aqui em manage e aqui, ó, em service connection do meu projeto aqui, que é do meu projeto que eu estou fazendo teste, eu já tenho um chamado Sonar. Se eu não tivesse o Sonar, eu teria que criar um novo service connection, teria que vir colocar aqui Sonar, que ele já tem aqui também, que já tem a integração dele nativo. E aí, ele pergunta para mim, pô, qual que é o URL do seu projeto, do seu Sonar, né? É esse aqui, ó. Esse aqui é o URL do meu Sonar. Então, eu coloco aqui, ó. Beleza, e qual que é o seu token? Ah, eu tenho que gerar meu token. Então, você tem que vir aqui, ó, que é uma autorização para ele mexer no seu Sonar Cube. Então, eu vou ter que vir aqui, eu vou ter que vir na parte de My Account. E aqui em Security, eu tenho aqui a parte, sei lá, eu vou gerar teste token. Quando eu dou o Generate, aqui, ó, ele gera para mim esse token e manda copiar que ele nunca mais vai deixar ver, tá? Então, ali tem esse teste token. Eu vou pegar esse token que eu gerei, que é uma autorização para eu acessar isso daqui. Colo esse token. Qual que é o service name? Ah, esse aqui vai ser, sei lá, meu Sonar Test. E salvo ele. Com esse daqui, eu tenho esse objeto aqui que é a minha conexão com o Sonar, tá? Esse aqui, ó. Tem a autorização para eu conectar com o meu Sonar. Beleza? Então, beleza. aqui eu tenho a autorização, aí depois ele fala, beleza, você vai compilar esse código seu, mas qual que é a chave e qual que é o nome desse projeto? Ah, beleza. Então, eu vou voltar aqui no meu Sonar. Vou ter que vir aqui na parte de administração. E aqui, administração, em projetos, eu vou na parte de gerenciamento deles e vou gerar um novo projeto, criar esse novo projeto. Então, aqui vai ser API Elastic e aqui vai ser aqui que é rá, rá, rá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar isso aqui e ele vai ser um projeto privado, tá? Privado, só vai ver quem logar na aplicação. Público, qualquer pessoa que acessar esse site vai ver toda a telemetria. Não podemos deixar público, mas deixar privado, tá? Vamos pegar aqui. Aí eu venho aqui, ó. Coloco o projeto aqui. Aqui, tá? Nesse caso, já tem a aplicação teste. E o projeto name, eu vou pegar isso aqui, ó. O projeto name, eu venho esse aqui, pego e coloco aqui. Beleza? Nesse caso, eu já tenho aqui, ó. Esse API exemplo, que já está configurado. Peguei e coloquei aqui. E o restante tem 1.0 para deixar. Próximo passo é compilar a aplicação, tá? Se você tivesse, sei lá, um .NET, você pode colocar um .NET Build. Se você tivesse um Node e colocar um Node npm Build, o Java, seja lá o que for, sim, é compilar a sua aplicação para ele gerar os artefatos para ele analisar, tá? Depois que ele compila, ele analisa, isso aqui é automático, não tem que configurar nada, e depois que ele analisa, ele publica. Também é automático, não tem que fazer nada, tá? Então, feito isso daqui, eu tenho uma pipeline para rodar minha aplicação. Nesse caso aqui, ó, eu já rodei uma pipeline, só mostrar para vocês, ó, a compilação, ele vai mostrando um monte de warning, ó. E aqui ele fala, ó, eu vou preparar o meu Build, né? Eu vou preparar o Sonar, então ele fala, ele está tentando fazer conexão, faz um monte de coisa, aí eu faço o .NET Build, onde ele gera um monte de alerta, um monte de coisa aqui. Depois ele faz a parte do Code Análise, é onde de fato ele chama o meu Sonar para analisar esse código, então ele pega tudo, analisando tudo para mim, e no final ele publica isso aqui no Sonar, tá? Ele joga isso aqui para mim lá no Sonar, que é o que foi feito aqui. Aqui, ó, esse aqui é um projeto que foi configurado lá no meu Edge DevOps, tá? Então aqui, deixa eu ver aqui, beleza. Então aqui, ó, se eu clicar em cima, ele vai falar para mim, ó, esse projeto seu, a primeira vez que você rodou ele, tinha esse monte de coisa aqui, ó, esse lado branco aqui, tá? Esse monte de coisa aqui. A segunda vez que você rodou, ele teve zero novo bugs e zero novas vulnerabilidades, então ele vai falar para você, ó, do anterior para esse agora, igual, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tinha 31 codes mail, eu rodei o build, eu tive seis novos codes mail, tá? E aqui ele fala o débito técnico que eu tenho, o débito técnico em cima de oito horas por dia, tá? Então aqui ele fala, ó, você tem um dia para você corrigir isso tudo, e nesses seis codes mail, você vai gastar mais ou menos 45 minutos para você corrigir. Então ele já te fala mais ou menos até o horário, tá? Quanto tempo você vai gastar. O teste, você tem zero de teste da última compilação, e nessa agora você também tem zero. Então, ou seja, você não está cobrindo nada, seu teste é zero. Você não está escrevendo teste, não está fazendo nada de coisa unitária, tá? E código duplicado eu tinha zero e gerei zero também, tá? Era uma coisa que eu poderia gerar aqui para mostrar para vocês, tá? Então, beleza, eu quero pegar esse bug aqui para corrigir, ó. Vou clicar em cima dele aqui. Ó, ele está falando aqui que esse HTTP context, ele pode ser nulo se for acessado em produção, em alguma situação, tá? Então, se eu clicar em cima, ele fala aqui para mim, ó. Você verificou aqui se o código era nulo, se esse parâmetro também era nulo, e se esse também era nulo, só que aqui embaixo você não verificou. Então, ou seja, se ele for nulo aqui, aqui ele vai passar nessa linha, só que ele vai dar erro nessa linha, porque aqui eu não verifiquei se ele é nulo. Então ele fala, ó, você precisa verificar se ele está nulo ou não, tá? Aí ele fala como é que é, onde tem que mexer, o porquê disso. Então, se eu clicar aqui, ele explica também algumas informações, ó, ele fala o que é bug ou não. Se eu quiser colocar para alguma pessoa, né, que estiver cadastrada, eu posso colocar alguma pessoa específica aqui. Sei lá, quero mandar para o Henrique fazer. Então, vem aqui, se ele tiver usuário, ele vem, e automaticamente eu vou receber a notificação para corrigir, tá? Eu posso falar se eu vou deixar ali aberto ou fechado, tipo assim, se na próxima compilação isso aqui estiver corrigido, automaticamente ele fecha isso. se eu quiser, ah, não, cara, já corrigi, só que eu não subi ainda. Então, eu posso vir aqui e fechar ele automaticamente, tá? O meu código. Outra coisa aqui, vamos ver. Code smells, vamos ver. Ó, tem um monte de coisa aqui, ó. Então, ele fala, esse código que a gente está implementando aqui, praticamente é idêntico, tá? Ele é idêntico a esse get by name with matchphrase. Então, ou seja, esse matchphrase 2 é idêntico a esse daqui. Então, ele reclamou para mim. Fala, cara, você precisa fazer alguma coisa. Ou tira, ou mata ele daqui porque ele é a mesma coisa, tá? Então, ele reclamou disso para mim. Cara, ele vai reclamar um monte de coisa. E vai falando sempre também quem foi que fez isso. Ó, nesse caso aqui, ó, eu que fiz, ó. É meu e-mail, tá? É, que dia, até o hash também relacionado ao comit que eu fiz, tá? Então, ele vai falando tudo que eu tenho, tudo isso daqui, tá tudo na minha base de dados do SQL. Se eu quiser fazer alguma coisa com isso, fazer algum gráfico, por exemplo, para melhorar ainda, ah, o Sonar não me dá um gráfico legal. Quero fazer um gráfico no Power BI. Posso conectar nessa base aqui para fazer um gráfico específico, tá? Então, aqui, eu tenho um monte de coisas, meus, ó. Ele fala do to-do. Fala, ó, você tem algum to-do para você verificar. Então, cara, verifica. Se você está falando que tem que verificar, você tem que verificar. Isso daqui serve muito para você, principalmente para a gestão, tá? Para você ver como é que está a qualidade do seu software. Pô, tem situações que tem vários bugs para corrigir, várias vulnerabilidades, tá? Então, com isso daqui, você consegue entender como é que está. Pô, meu código tem uma produção, está dando erro toda hora. Se você pegar esse código seu e passar o Sonar, você vai entender. Pô, tem um monte de Codes Melz e tem um monte de... Porque Codes Melz, ele é uma coisa que se você não corrigir, ele pode dar problema em produção. Então, é melhor você corrigir todos. Você não tem que deixar um ou outro, tá? O correto do Sonar, quando ele fala alguma coisa para você, é você passar todos, é corrigir todos, tá? Não é deixar nada. Beleza? E o Sonar trabalha também com a parte chamada Quality Gate, tá? Que é tipo, ah, eu só vou deixar passar código meu que tiver pelo menos 50% de cobertura de teste. Então, aqui tem algumas coisas padrão ou você pode criar também algum padrão para você, tá? Para você criar sua política. Sua política específica. Então, você pode vir aqui e criar condições, tá? Ah, eu quero que complexidade cognitiva, Line Coverage, sei lá, eu quero que seja menor ou maior que tanto, Unit Test, tem um monte de política aqui que você pode configurar para você ter um código de acordo com os seus parâmetros, tá? Você pode criar essa política toda aqui. A parte de administration dele aqui, a configuração, né? Você pode configurar também alguns parâmetros específicos do Sonar. Existem alguns parâmetros que é específico para algumas linhas, tá? Alguns tipos de linguagem de programação, GoHTML, VB.NET, cara, tem um monte aqui e você pode colocar até mais, vou até te explicar aqui onde é, tá? Tem um .NET, você pode colocar algumas coisas específicas e aqui em Marketplace você pode adicionar plugins, então, se o seu Sonar está funcionando bem, você pode adicionar mais plugins nele, tá? Para você ter mais embasamento, ter mais informação ainda, tá? Então, tem plugin para, sei lá, conectar com alguma aplicação ou para gerar alguma coisa em PDF ou XML, ou seja lá o que for, tá? Então, todo dia que passa tem um plugin novo aqui para você poder instalar, tá? Coisa específica para Java, coisa específica para C Sharp, coisa específica para Go, Leng, um monte de coisa, então, de tudo tem um pouco aqui para você colocar. Cara, é infinito, a configuração dele é infinita, tá? Quanto mais você configura, mais parâmetro você vai ter, para você ter a qualidade da sua aplicação, tá? Segurança, posso criar grupos e usuários para, sei lá, eu quero que o usuário acesse a uma aplicação, eu quero que o outro usuário acesse a todas as aplicações, posso fazer tudo ou posso também fazer o Global Permission, tá? Posso mexer com tudo. Parâmetros da aplicação do Sonar, a gente também pode configurar, deixa eu carregar aqui, posso configurar os parâmetros dele aqui, nível de memória, consumo de memória, cara, um monte de coisa, sei lá, se estourou a utilização de memória, por ser uma aplicação em Java, eu posso vir aqui e alocar mais memória para utilizar, tá? Tem a parte Quality Profile, tem a parte Rules, tudo isso aqui envolve também a parte qualidade, tá? Para a gente ter o nosso código mais confiável. Aí, tem um monte de política aqui. E, de novo, você pode incluir mais um monte, assim que você quiser também. Ele fala para você, utilizar igual mais ao invés de mais igual. Ele explica o porquê disso aqui também, ó. Todas essas rules aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma específica aqui. By Val, não, isso aqui. Tem algumas rules aqui, ó. Cat. Ele fala porquê que você tem que colocar aqui. Ele fala, ó, um código que não compila no Sonar. É esse exemplo aqui, ó. E um código compila é esse exemplo aqui. Ele quer te falar um exemplo para você também seguir, para você corrigir os tipos de erros que deram no Sonar, tá? Estou resumindo, cara. Ele é sensacional. E se você utilizar ele com Azure, dessa forma, igual a gente está fazendo aqui de teste, ele é muito barato. Igual eu falei para vocês. Você vai pagar no máximo aí 130, 140 reais, tá? Estourando, estourando mesmo 150 reais. E o que é muito barato para a empresa. Sei lá, você pode botar um monte de aplicação aqui. Não tem problema nenhum. Eu vou rodar tranquilo. Porque a única coisa que eu preciso é o Subcplay aqui, ó. Esse Subcplay meio aqui de teste é a única coisa que eu preciso, tá? Ó, você põe memória aqui 60%, então, show de bola. Pode seguir o fluxo que você pode utilizar. Beleza? Vamos voltar aqui. Voltando aqui na apresentação. Dicas, tá? Primeira coisa que eu dou de dica para você quando está falando de código é para você aprender Git. Git, cara, é padrão universal. Então, o Git, você aprende a controlar seu código por linha de comando ou por interface, seja o que for. Mas o Git, você precisa entender. Dá um GitPull, GitPatch, dá um GitCommit. O básico do Git você precisa aprender. Não só o Git, tá? Mas o GitFlow também. GitFlow é um padrão para você utilizar suas branches. Então, se eu joguei, se eu, sei lá, estou fazendo uma nova feature, né? Então, eu gero uma nova branch a partir da minha branch de develop, coloco o padrão lá, feature barra, o nome do meu PBI, é o número do meu PBI, começo a trabalhar. Depois disso, eu gero um pull request para o meu develop, e tudo isso faz parte do GitFlow, tá? É você trabalhar um processo que seja organizado, onde times e pessoas que sejam organizadas com o código, tá? Pesquisar ferramentas de apoio para o desenvolvedor. Também é outra coisa muito importante, você ter ferramentas para você ajudar. Nesse caso aqui, o ReSharp e o Sornalint são duas ferramentas que ajudam, complementam a qualidade do desenvolvimento da sua aplicação. O SONAR, ele trabalha de acordo com o nível seu de programação. Você vai programando, ele vai te informando, ó, isso daqui você pode fazer de outra forma, isso daqui é melhor você, o while é melhor você trocar, sei lá, por um for, ele vai informar para você o que é melhor para você ter um código mais legível e mais performático, tá? E o Sornalint é uma extensão do Visual Studio que você baixa e instala na sua máquina que ele simula rodar o Sornar na sua máquina, tá? Então, quando você manda compilar a sua aplicação, ele roda o Sornalint e te fala, ó, se porventura você levar isso para o Sornar, vai dar erro nisso, 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 nisso. Então, ele antecipa essas coisas que você tem, né, para você corrigir na sua máquina mesmo, tá? A única coisa ruim do Sornalint é que você não tem esse gráfico, não tem acompanhamento, não tem esse histórico, não tem telemetria, tá? Estudos, o que a gente pode seguir de estudos para essa parte de qualidade? Primeira coisa, Microsoft, cara, Docs Microsoft, ele é completo, então, tudo que você precisar relacionado à qualidade, no Docs Microsoft você vai encontrar. Existe o canal também do .NET, tá? Que é do Grof, o Grof fala muita coisa relacionada à qualidade, relacionada a CICD, tem até um canal lá do Azure específico para a parte de automatização, tem os cursos deles bem legais lá para seguir com essa parte de automatização e qualidade de aplicação, tá? Existe outro canal chamado Full Cycle também, que é bem legal, é bem nessa pegada de DevOps, então, ajuda muito nessa parte a gente ter esse pensamento aí para otimizar performance e qualidade de aplicação. e tem o do Ramon também, que o Ramon sempre fala de DevOps, ele fala a importância de você ter um código legível, a importância de você escrever um código porque outra pessoa vai pegar e pode julgar você, né, de acordo com o que você desenvolve. Então, você sempre tem que fazer o melhor seu para, sei lá, você seguir de exemplo para outras pessoas também e para manter o código também sempre performático e sempre com qualidade para qualquer outra pessoa também entender. E, para finalizar, tem o site do Plurosite, tá? O Plurosite é um site de cursos, só que ele é em inglês, mas ele é sensacional que qualquer tipo de conteúdo você encontra lá de primeira mão, e é muito bom, vale a pena, é um pouco caro, aí você paga anual, mas você tem bastante coisa lá, reacionar, acionar, dotnet, tudo, vários lugares de programação também, tá? Por fim, a única coisa que eu digo para vocês são dois livros, tá? Esses dois livros aí para finalizar com... para a gente finalizar a palestra. Primeiro é o Projeto Fênix, que fala bastante coisa sobre DevOps, tá? A importância de você automatizar, você incluir qualidade nos seus projetos, você ter ferramentas também para ajudar no sucesso do seu projeto, então vale muito a pena esse livro. E o Código Limpo, o Código Limpo é clássico, né? Ele serve para qualquer tipo de negócio de programação. Ele te ensina a pensar como você facilitar a sua vida, tá? Com aquele esquema que a gente falou, se eu fiz uma coisa complexa que funcionou, está errado, de qualquer forma está errado, porque ele está complexo. Então, ele vai dar aí a reprodução, então eu preciso voltar e preciso fazer uma coisa que seja mais simples, tá? Modularizado e simples. Então, esses dois livros aí são fantásticos. Beleza? Galera, minha palestra é isso, tá? Eu espero que vocês tenham absorvido aí. O Sonar é uma ferramenta fantástica. Espero que eu tenha contribuído com vocês aí relacionado, nem que seja um pouco também relacionado com qualidade e também com a parte de telemetria em um banco de dados que a gente pode conectar e pegar informação. Esses são meus contatos, tá? E-mail, LinkedIn, GitHub. Eu tenho bastante coisa também no meu blog, onde eu falo bastante coisa relacionada a desenvolvimento do .NET. Uma dessas é meu próprio... Aqui, ó. Aqui nesse próprio site, no meu próprio site, tem qualidade contínua de aplicações com o Sonar Cube. Então, aqui, eu tenho um que eu até explico, tá? Como é que eu faço para instalar o Sonar, qual é o motivo de utilizar o Sonar, por que a gente tem que instalar ele, como é que pode instalar os links, passo a passo aqui, o que é cada um deles. Então, tudo isso que eu falei para vocês, tem aqui, e como utilizar da melhor forma, também tem, tá? Beleza? Show de bola, Henrique. Muito obrigada, viu? Me salvou essa noite aí, um conteúdo top, bem improvisado para a gente falar sobre segurança, DevOps, e o Sonar Cube, bem legal mesmo, de verdade. muito obrigada aí pela sua contribuição. Tem só uma dúvida aqui do Lisão, não sei se você chegou a ver. Ele perguntou se você consegue disparar um processo no DevOps a partir de uma mudança de status de uma task no board. Sim, legal. Se você automatizar, você tem que mexer isso mais em baixo nível, tá? Mas, por exemplo, uma vez que você pegar uma task sua, se você colocar ela como concluída, se tiver alguma branch que é feita atrelada com essa task aí, você tem que fazer a lincagem dela, né? Você precisa disparar essa branch sua para você fazer a parte do DevOps, tá? Só que você tem que mexer na parte do template do DevOps. Ele não é fácil você ir lá e modificar um parão. Você tem que mexer no template do DevOps para fazer isso. Eu fiz justamente isso, tá? E aí é legal que, tipo, uma vez que você faz isso, ele pergunta, pô, posso startar o processo que está ligado para essa task? Que é uma branch X? Aí você fala, ok. Aí ele começa a rodar toda a parte de pipeline dele, tá? Show de bola, Henrique. Respondido aí, Luizão, só dúvida. Obrigada aí pela dúvida. Bom, Henrique, agora não tem mais nenhuma pergunta. Agradeço mais uma vez aí pela sua colaboração, pelo seu contato. Eu te agradeço. Pessoal, a live do Henrique vai ficar gravada com todas as outras aí no canal. Quem quiser assistir de novo depois vão conseguir acessar através do canal do YouTube do evento. E aqui estão os contatos do Henrique. quem quiser tirar alguma dúvida com ele depois aí, beleza? Amanhã tem mais. Amanhã a gente encerra o evento com as duas últimas palestras e a gente vai se falando, tá? Muito obrigada, Henrique, mais uma vez. Boa noite. Obrigado a vocês, pessoal. Boa noite. Tudo de bom. Tchau, tchau. 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 Tchau.